A defesa do réu está a cargo do doutor Roberto Martins Guimarães. Foram arroladas testemunhas pela defesa Lidiane da Silva presente e Odemar da Rosa. Pelo Ministério Público foram arroladas testemunhas Roberto Bruno Frigoto da Silva, João Cleber Rodrigo de Serenidade, Roberto Parigoto Lopes e Rodrigo Eduardo Maria da Rosa, procederei ao sorteio de sete jurados dentre os presentes para a formação do conselho de sentença. Mas antes, advirto que não poderão servir no mesmo conselho. Artigo 448 do Código de Processo Penal. Marido e mulher, ascendente e descendente, pai, avô, bisavô, filha, etc. Sogro e genro, honora, irmãos e cunhados durante cunhadinho, tia e sobrinho, padrasto, madrasto e enteado. Pessoas que mantenham a união estável. Se houver impedimento entre dois ou mais dos senhores jurados aqui presentes, o primeiro sorteado participará do julgamento e os demais estarão automaticamente excluídos. São ainda impedidos de participar do julgamento. Ascendente, descendente, sogro, genro, honora, irmão, cunhado durante cunhadinho, sobrinho, primo do juiz, do promotor, do advogado de defesa, da autoridade policial, de auxiliar da justiça, perito, do réu ou da vítima. De pessoas que tenham desempenhado qualquer função ou servido como testemunho no processo. Quem tiver tomado parte como jurado, no anterior julgamento, o mesmo feito. Inclusive do correu. Quem tiver interesse no deslíndio da causa ou possuir cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau que o tenha. São suspeitos para atuar no presente processo. Quem for amigo, íntimo, inimigo, capital do réu ou da vítima. Quem tiver respondendo processo por fato análogo ou por sua cônjuge, ascendente ou descendente que esteja. Quem por si só ou por seu cônjuge ou parente consanguíneo. Ou afim em ter o terceiro grau, inclusive. Sustentar demanda com o réu ou com a vítima. Ou que responder a processo que será julgado por qualquer das partes. Quem tiver aconselhado réu ou vítima. Quem for credor ou devedor, tutor ou curador do réu ou da vítima. Quem for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessado no processo. Por fim, ainda impedido de participar do julgamento, o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinando o julgamento posterior. No caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Dos jurados impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá ao presente julgamento aquele que for sorteado em primeiro lugar. Advirto aos senhores jurados que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa no valor de um a dez salários mínimos. A incomunicabilidade se faz necessária a fim de preservar-se o sigilo das votações e a convicção íntima de cada um dos senhores. Senhor oficial de justiça, certifique-se do cumprimento da presente determinação nos termos do artigo 466, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Antes de começar a proceder o certeiro dos jurados, só quero assegurar os jurados, indagá-los, se vocês memorizaram o nome do réu e o nome das vítimas. Porque caso vocês tenham algum parentesco, alguma amizade íntima com algum deles, é melhor falar agora, porque depois que a gente proceder o sorteio, tiver já composto o nosso conselho de sentença, a matéria já estará preclusa, não tem como voltar atrás. Nenhum dos senhores tem amizade íntima ou parente do réu e nem das quatro vítimas, quatro policiais militares. Perfeito, excelente. Passarei a efetuar o sorteio de sete jurados ou juradas que formarão o conselho de sentença. Assim que for chamado, deve o senhor jurado ou jurada se levantar e aguardar o comando para adentrar ao plenário, respeitando-se as recusas imotivadas de ambas as partes. Bom dia. Beleza. Podemos já reiniciar a transmissão no YouTube e começar a gravação. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bruno, você se recorda dos fatos? Mais ou menos, faz bastante tempo, mas eu consigo recordar algumas coisas. Então, antes de tomar o seu compromisso, se bem que você é vítima, eu farei uma rápida leitura aqui da denúncia, de maneira que isso possa ajudá-lo de alguma forma no seu depoimento. Primeiro fato, narra a denúncia que no dia 1º de janeiro de 2018, por volta das 2h20 da madrugada, em instantes antes do segundo fato, narrado, próximo à guarda mirim de Foz do Iguaçu, na rua Rodolfo Ester, bairro Vila Maracanã, aqui em Foz do Iguaçu, o denunciado Gabriel, aqui presente, ele teria efetuado disparos de arma de fogo por meio de um revólver calibre .22 não apreendido. O segundo fato, nesse mesmo dia, mesmo horário, 12h20 da madrugada, na rua Rodolfo Ester, o Gabriel, réu aqui, ele com a intenção de matar, teria efetuado disparos de arma de fogo contra você, Bruno, o Rodrigo, o Roberto, o João Kleber. Não obteve sucesso na empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à vontade dele, razão do erro da pontaria, e também vocês, policiais militares, rapidamente reagiram aos disparos dele. A denúncia também diz que vocês receberam uma informação de que dois indivíduos estariam armados nas proximidades do hostel Belizes Garden e, em patrulhamento para o local indicado, avistaram um veículo no Siette Córdoba, de cor preta, e o condutor efetuava disparos em via pública. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o Gabriel, que estava na direção desse Siette Córdoba, efetuou disparos na direção de vocês. Se recordou? Positivo. Como você está como vítima aqui na denúncia, eu não vou tomar o compromisso legal, por força do artigo 201 e parágrafos do Código de Processo Penal. O senhor foi arrolado pelo Ministério Público na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. Por essa razão, passa a palavra ao doutor Carlos Moreno. Bom dia, Bruno. Bom dia, doutor. Bruno, você não está mais na Polícia Militar? Negativo. Saiu em 2021? Não, foi ano... É, 2021, isso mesmo. Mais ou menos. Perfeito. O que você faz hoje, Bruno? Sou empresário. Empresário, que bom. O Bruno, nessa situação, na época que você foi ouvido, você relatou que parece que você era novo aqui na cidade, não conhecia direito as ruas. Você se recordou depois onde foi o local lá? Mais ou menos. Eu conheço o local... Eu sei chegar lá hoje, mas não tinha passado por aqui no bar. O que você se recorda daquela... Era depois da meia-noite? Isso, exatamente. Era a Réveillon, né? Era a Réveillon. Isso, nós estávamos em patrulhamento. Está postando que foi a duas horas da manhã, mais ou menos? É, foi mais ou menos isso. Não lembro exatamente o horário, mas era próximo disso. Pois é. Nós, como nós participamos... A gente é integrante do BPFROM, né? Nosso batalhão não é de Foz do Iguaçu. Ele é de Marechal, porém a gente faz todo o patrulhamento nessa região. E nessa data a gente estava na Operação Verão, designado para Foz do Iguaçu. E estávamos patrulhando por aqui e o pessoal da minha equipe são todos policiais de Foz. Recebemos a denúncia via Copom, né? O nosso rádio tocou. E nós estávamos nas proximidades ali da favela da Guarda Merim. Não sei se... Acho que é isso, né? Mais ou menos. E se tratava de uma denúncia de arma de fogo. Logo fomos averiguar já com receio por... Parece que eram dois. Falaram que eram duas pessoas atirando. O senhor se recorda? Não me recorda exatamente. Como se tratava de arma de fogo, a gente já foi com um pouco mais de receio. Logo que chegamos no local da favela ali, nos deparamos com um veículo de frente para nós. Era uma viela bem... Eu lembro que era bem apertado. Inclusive foi difícil para fazer a malobra da viatura para efetuar o acompanhamento. Logo que identificamos o veículo, vimos um disparo de arma de fogo. E logo acionamos a sirene para tentar fazer uma abordagem e cessar injusta a agressão. Porém, houve mais disparos. Eu era o terceiro homem da viatura. Meu papel da viatura era fazer a segurança da equipe. Então, eu sempre sou o primeiro a descer da viatura. Nós estávamos com uma Space Fox. E esse é o terceiro homem atrás do motorista? Atrás do motorista. Atrás do motorista, perfeitamente. Exato. Como é uma Space Fox, o vidro traseiro não abaixa totalmente. Ele fica um tanto assim para cima da porta ali. Quando eu abri a minha porta, eu senti a deflagração do disparo na minha porta. Isso, o vidro veio no meu colo, caiu em cima do banco, inclusive, um pouco. E nisso o carro estava passando ou estava longe? Ele estava vindo de frente para nós. Exatamente a distância eu não consegui recordar. Se cruzou, foi nesse momento que veio, então? Exatamente. No momento que a gente viu um disparo. Quando eu abri a porta, o vidro se estraçalhou e eu vi mais um disparo. Nisso, obviamente, tendo a injusta agressão, a gente revidou os disparos em direção ao veículo do indivíduo. Só que como era uma viela, eu acredito que ele se agachou e veio na nossa direção. Nós se retraímos para a lateral da viatura, para que não houvesse a colisão com os policiais. E ele conseguiu empreender fuga. Como falei inicialmente, era um lugar bem apertado, então foi difícil de fazer uma obra da viatura para conseguir acompanhar ele. Nós perdemos ele de vista, pedimos apoio para as equipes de área ali. E acredito que uns 10, 15 minutos depois, nós encontramos o carro alvejado, na proximidade central de Foz do Iguaçu. Logo depois, a gente fez a averiguação no local, ver se encontrava o indivíduo ou as pessoas que estivessem no carro. Mas não encontramos ninguém. Logo, acho que eu acredito que uma meia hora depois, um policial da Polícia Civil, não me recordo, ou era da P2 da PM, entrou em contato com nós, dizendo que havia um indivíduo baleado no UPA do Morumbi. Que batia com as descrições ali do fato. Nós deslocamos até a UPA, devido por ser a nossa equipe que tinha entrado em confronto com ele. E nesse momento, em frente ao, acho que era a mãe dele que estava no momento, tinha mais um policial civil, o médico também estava ali. Ele confessou os fatos que havia disparado contra nós, e perguntado para ele sobre o armamento, ele falou que tinha dispensado. Então a mãe desse rapaz, que está aqui sendo acusado hoje, o Gabriel, estaria lá no hospital também? Ele estava junto. E acompanhado esse momento, que ele se assumiu que era ele? Positivo, sim, senhor. Tá certo. Ele falou se ele atirou contra vocês, porque na delegacia ele negou que atirou contra vocês. Lá no hospital ele confirmou alguma coisa? Ele falou que ele estava embriagado, diz ele que estava embriagado, e que efetou disparos sim. Mas ele não se recordava em que direção que ele tinha feito os disparos. Tá certo, tá certo. consta que ele estava atirando para cima, e quando veio a viatura ele teria atirado na direção de vocês. Soube que estava vendo esses disparos lá, né? Certo. O senhor quando viu, visualizou, o senhor visualizou primeiro tiro para cima, depois tiro na direção, o que o senhor visualizou na noite ali? Vou explicar para o senhor mais ou menos o que eu recordo. Quando a gente teve a denúncia, chegando na proximidade a gente já ouviu alguns estampidos de tiro, certo? Quando nós viramos, era bem numa esquina assim, nós viramos e deparamos com o carro, eu consegui, estava bem escuro, então você conseguia ver a língua de fogo, né? Língua de fogo, para quem não sabe, é que quando a arma efetua o disparo, sai aquele flame, no caso acho que era um revólver que ele tinha confessado para a gente. Nesse momento já todo mundo se retraiu, né? Uma questão de segurança, e eu não consegui exatamente dizer se estava tirando para cima ou para frente, para o lado, só que quando eu abri a porta, o tiro veio na minha porta. Então acredito que pelo menos um dos disparos foi em direção à viatura. Pois não. Então o senhor não pôde estabelecer inicialmente se os tiros eram para cima ou na direção dos senhores, mas na hora que passou o carro, o vidro... Exatamente. Está certo. O senhor se recorda se tinha outra pessoa junto? Como era muito escuro, eu me recordo de ver vulto. Eu tive a impressão que tinha mais pessoas dentro do veículo. Porém, no momento que ele passou por nós, foi muito rápido, e as pessoas, ou somente ele, não sei, se agacharam dentro do veículo. De acordo com ele, havia mais uma pessoa. Lembro dele ter comentado com a gente, porém essa pessoa não conseguimos encontrar. Pois não. Pois não. Eu agradeço, então, policial, da parte do Ministério, nada mais, meritíssimo. Essa palavra é a defesa. Sim, muito obrigado, excelência. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, doutor. Desde quando o senhor não está mais na polícia? Eu não estou mais? Fazer dois anos agora em maio. Dois anos? Porque o senhor saiu e pediu dispensa? E dispensa, positivo. Pediu dispensa. Agora é empresário. Muito bem. O senhor já disse que recebeu uma denúncia, um chamado do Copom. O que o Copom disse que estava ocorrendo ali na hora? Não recordo exatamente, mas era disparo de arma de fogo ou arma de fogo. Tinha alguns indivíduos com arma de fogo. Existia a identificação de alguém de forma precisa ou os disparos ocorriam na região? Como é que era? Existia alguém suspeito? Pela denúncia via Copom, não. Não. Que é um disparo de arma de fogo. Então, os senhores foram até o local para abordar qualquer pessoa? É, nós fomos para averiguar como é o disparo de arma de fogo. Acredito que seja algo bem fácil de identificar, não é, doutor? Certo. Quando o senhor... O senhor estava em quatro policiais na viatura? Positivo. Viatura da BPFRO. Isso. Certo. E o senhor disse que era o policial que fazia... Que estava no banco detrás do motorista? Positivo. Aqui, ou seja, é meio da porta traseira, não é? Correto. Tá. O veículo tinha giroflex? Com certeza. Tinha giroflex. Vocês, quando desceram, estava com ele ligado? Sim, senhor. Não, não no momento da chegada na favela, não é? Quando nós ouvimos o primeiro disparo, já ligamos o giro, não é? E sirene, alguma coisa? A sirene foi ligada quando a gente viu o primeiro disparo. Ah, ok. O senhor disse que teria escutado ou visto alguém disparando? No primeiro momento, antes de chegar, a gente ouviu alguns estampidos de tiro, correto? Escutou. Escutei no primeiro momento, depois visualizei. Tá. Quando o senhor escutou, o senhor disse que teria visto alguma língua de fogo? Positivo. Certo. O acusado foi denunciado por um disparo de arma de fogo, por disparos de arma de fogo de um revólver calibre, no primeiro momento fala 22, depois um 32, e a versão do acusado talvez seja por esses parâmetros, porque a arma não foi apreendida, né? Negativo. Certo. Pela sua experiência policial, um revólver 22 sai língua de fogo? Tem pólvora suficiente para alguém ver? Primeiramente, como o senhor mesmo falou, não foi apreendido o revólver, correto? Eu não me recordo exatamente o que ele falou. Se foi colocado no BO, provavelmente foi com o depoimento dele, porque como não houve apreensão da arma de fogo, não tem como a gente falar, ah, foi tal arma ou tal arma. Não sei de precisar para o senhor se sairia ou não, acredito eu que sairia, no escuro apareceria alguma coisa assim, sendo um 22 ou não. É, que o 22 tem muito pouca pólvora. Pouca pólvora, correto. E normalmente ele não tem língua de fogo, né? Mas tudo bem. E a que distância os senhores estavam do local que os senhores ouviram os disparos e viram a língua de fogo? Do primeiro momento que a gente ouviu e depois vimos, correto? É, o senhor estava numa outra rua descendo, né? Positivo. Sim. Nós estávamos descendo uma rua bem próxima, acredito que uns 10 metros, antes de virar para a esquina, que foi o momento que a gente se deparou, que a gente ouviu o primeiro disparo. Quando nós viramos na rua que ocorreu os fatos, foi que vimos os disparos. Precisar para o senhor a distância que estava o veículo dele e da viatura, não sei te dizer. Pelo que eu sei do processo, os senhores desciam pela rua Rodolfo Ester. A casa do meu cliente, do acusado, é a rua Franz Holt, ou seja, no outro lado da quadra. E o disparo teria ocorrido nessa rua de baixo, ou seja, a quadra está aqui, os senhores vinham aqui, a casa dele é aqui e o disparo teria ocorrido aqui nessa de baixo. Da distância, de onde os senhores estavam, até o local do disparo, o senhor pode precisar a distância, mais ou menos? Negativo, doutor. Não, não. Então, como os senhores estavam de um outro lado da quadra, também não visualizaram, só escutaram, né? Antes de virar, dobrar a esquina, sim, só escutamos. Só depois que viramos, visualizamos. Os senhores falam que ao avistar o veículo e dar de frente com o veículo, teriam recebido um disparo contra vocês. Positivo. Pergunta ao senhor, algum policial ficou ferido? Não, graças a Deus. Graças a Deus, muito bem, muito bem. Algum disparo penetrou na lata do veículo? Não me recordo, eu recordo e duvido ter estraçado no momento da abertura da porta. Eu pedi ao assessor que abra o evento... 30.3. Esse é o laudo, o laudo do veículo. Pode até dar uma corrida nele inteiro, depois o senhor volta. Esse é o laudo dos veículos, dos dois veículos. Ali, a quantidade de disparo. Ali, esse primeiro, a figura 1, 2 e 4 é a da viatura. Ali, realmente, como o senhor bem fala, não tem nenhum disparo na viatura. Assim, na lata, em nada. Também, nenhum dos policiais ficaram feridos. Ali, daí em diante, já são os disparos da polícia contra o carro do acusado. Bastante. Eu contei no laudo. Deu mais de 28 perfurações. E olha, as que acertaram. A maioria de frente. Ok. A pergunta que eu tinha feito para o senhor era se algum disparo tinha acertado a lata do veículo. O senhor respondeu que não, né? Como eu falei para o senhor, eu não me recordo de ter acertado a porta do veículo. Eu recordo do duvido estar estraçando para o meu lado. Agora, voltando no começo do laudo, bem logo aí no exame, 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 certo. Aí é o exame feito no U1. V, W, Space, Fox e tal. O que exatamente... Ah, dá, o senhor pode ler. É exatamente isso aí? É só o vidro traseiro da porta do carona que foi estourado? Eu me recordo, sim. Sim. Mas nenhum projeto adentrou para dentro do veículo? Como eu falei para o senhor, a única coisa... Porque, conforme o laudo ali no... Um projeto, ele é muito pequeno. Então, não tem... Vou falar para o senhor que acertou ou não. Eu lembro do vidro estraressar. Somente isso. O vidro estraressado. Positivo. Positivo. Ok. Quem é o policial responsável pela confecção do boletim de ocorrência? Acredito que tenha sido eu. O senhor. Pode ter sido eu ou o quarto homem, que, na verdade, a responsabilidade, geralmente, é do quarto homem. Boletim de ocorrência do evento 1.8. Certo. Aqui está o boletim de ocorrência. O senhor acredita que foi o senhor. Pode subir um pouquinho? Subiu o papel. Subiu o papel. Isso. Aí, aí. No dia, os senhores não disseram na delegacia, a primeiro momento, numa primeira... Pelo menos até lavrar o boletim de ocorrência, que teriam sido vítimas de tentativa de homicídio. Olha, os crimes são desobediência, disparo de arma de fogo e resistência. Foi o senhor que fez isso mesmo? Positivo. Posso responder essa pergunta para o senhor. O sistema da Polícia Militar não tem essa prerrogativa de eu colocar tentativa de homicídio. Não cabe a nós dizer isso. Não sei o porquê. Não tem homicídio. Não, não tem. Homicídio tem, mas tentativa de homicídio não aparece. É bem estranho mesmo. O homicídio pode ser tentado ou consumado, né? Pois é. Tá. Mas ali são os crimes que os senhores narraram no primeiro momento. Positivo. Quais foram os policiais que atiraram no carro do acusado? E a que distância? Como eu precisei para o senhor inicialmente, a distância eu não posso precisar, tá? Acredito que, na verdade, os disparos foram feitos a todo momento, enquanto não foi repelida a injusta agressão. Quero explicar para os senhores, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funcionou todo o processo. Quando nós avistamos o disparo, que eu abri a porta da viatura para fazer a segurança dos meus colegas, é de praxe de todo policial sair da viatura para repelir a injusta agressão ou para se proteger. A viatura é um ímã de tiro. Sempre que se alguém for atirar, ela vai atirar no objeto maior que estiver na proximidade. Nesse momento, eu saí e já comecei a efetuar disparos. Automaticamente, de praxe também, é o trabalho de todo policial, repeli aquilo. Não somente visando a nossa segurança, como a segurança dos cidadãos que estão nas moradias em volta. O veículo não parou, ele veio na nossa direção sem parar descontroladamente. E como eu sabia que havia uma arma de fogo, todos sabiam, os disparos não pararam, eles não cessaram enquanto a gente não teve certeza que estávamos seguros. E foi isso que aconteceu. Sim. E foi logo que visualizaram o veículo. E ele estava a que distância de vocês? Repito, eu disse para o senhor, não me recordo da distância. Não se recorda. Ok. E os senhores estavam ainda no meio da quadra ou próximo da esquina? Acredito que um pouco para baixo da esquina, não sei exatamente se precisar. Faz bastante tempo. Muito bem. Quantos policiais atiraram? Todos? Eu lembro que eu atirei o restante, não sei se precisar. O senhor era o primeiro aqui desse lado. Isso. O senhor portava que tipo de arma? Eu acredito que eu estava de pistola. Sim. Qual é a arma da polícia militar? Eu estava, provavelmente era uma 840, ponto 40. Ponto 40. Muito bem. Pode abrir o laudo novamente? Pode abrir o laudo novamente? O laudo do 30 ponto... Isso. Pode ir mais para frente um pouquinho. Antes de mostrar o calibre que aparece aí, eu sei que a polícia militar, atualmente, eu acho que já há bastante tempo, usa a ponto 40 mesmo. E que tipo de munições vocês usam? É da CBC? Acredito que era na época. Como eu estou fora agora, pode ser que tenha mudado. Olha aí o laudo, ó. Uma 9mm. Foi encontrado o estojo dentro do veículo do acusado. E a marca é FC. Que marca que é essa aí? É importada? Pode ser que seja. Pode ser importada. Então, algum policial usa alguma arma de backup? Alguma arma que não seja da corporação? Não sei se o senhor está vendo ali. É um estojo. Pessoal, para quem não sabe, estojo, quando você efetua o disparo, é injetado um estojo. Não é propriamente dito a munição que vai até a pessoa. Então, esse estojo estava dentro do veículo dele porque foi feito um disparo de dentro do veículo. Não que um policial atirou lá dentro. Certo, doutor? São coisas diferentes. Estojo. Isso. Estojo é uma coisa, projete é outra. Sim, mas ele teria passado do lado de vocês. Correto. Recebendo o tiro. Desculpa, ele recebendo o tiro? Provavelmente. Bastante, né? Bastante. Certo. Enquanto ele não parasse de ir à injusta agressão, nós enfrentaríamos os esparos. A possibilidade de ele sair para se colocar o braço para fora e balear os policiais no momento da passagem era muito grande. Então, não tinha como a gente não... Diante de uma situação dessa, já que a rua, até mesmo o senhor disse que era uma rua não muito larga, eu acho que é bem larga, eu conheço o bairro ali, a Vila Maracanã. Qual é o procedimento se está vindo um veículo suspeito e ele deve ser abordado? Não é prática da polícia já atravessar a viatura e fechar? Negativo. Para evitar fuga? Não, nós não evitamos fuga, nós tentamos nos proteger, essa é a maior importância para a gente. E já atira? Se tiver tiro vindo para cima de mim, com toda certeza. Mesmo sem saber se ali tem uma violência concreta contra vocês? Como eu falei para o senhor, vimos os esparos, vimos ou ouvimos e praticamente sentimos, como o vidro da viatura se traçolhou. Acredito que pessoa nenhuma ficaria ali para passar pela situação e ficar quieto. Diante de uma situação dessa, a polícia quando revida, é para matar? Negativo. Repelido e injusta agressão, como falei para o senhor desde o começo. Repelido e injusta agressão. Exato. As fotografias do próprio Laudo. Diversos disparos. Olha ali. Olha lá. Olha lá. A quantidade de disparos de frente do veículo do rapaz. Positivo. Certo. Olha aí. Esses tiros foram com a intenção de matar, então. O cliente do senhor está vivo hoje? Tá. Ah, que bom. Então acredito que não morreu, né? Não. Como o senhor bem disse, haviam vários policiais. Acredito que vários atiraram, não somente eu. Certo. Uma pessoa que merecesse um tratamento desse pela polícia? O tratamento dele foi dado de acordo com o tratamento dele com nós, né? Pela proporcionalidade. Mas não tínhamos nenhuma denúncia determinadamente dessa pessoa. Certo. Tá? Denúncia era disparo. Mas foi de acordo com a proporcionalidade. Não entendi a pergunta do senhor. Sim. O tratamento que a polícia deu a uma pessoa, supostamente, que tenha feito um disparo em via pública, seria o proporcional nesse momento. Eu entendi o que o senhor perguntou, mas como haviam vários policiais, no momento de troca de tiro, não há como eu falar assim, ô polícia, dá só dois tiros, eu vou dar um e você não dá nenhum. Acho que acredito que enquanto está tendo a injusta agressão, nós não paramos de atirar. O motorista não atirou? Não sei precisar, professor. Parece-me que em sede de enjuízo, ele falou que continuou no volante, só o senhor desceu. Os outros policiais do outro lado, tinha campo de visão para atirarem também? Não sei precisar, professor. O senhor não sabe se só o senhor atirou ou se algum outro colega do senhor atirou. Acredito que alguém mais atirou, porque eu não tenho capacidade de 25 tiros na minha pistola. O veículo vinha rápido já, empreendendo fuga ou vinha normal? No momento do disparo? Não recordo. No momento que o senhor se cruzaram ali, que houve aquele tiroteio lá? Não recordo. Era noite, quase 3 horas da madrugada. Estava escuro a rua? Eu não sei precisar, professor, se exatamente estava muito escuro, qual era a densidade. Ali é a Vila Maracanã, ali perto da guarda Mirim, duas, três quadras depois ali. É bem iluminado? Essa é a pergunta que eu faço. É bem iluminado? Estava claro? Não recordo. Não passei mais por lá. O senhor chegaram a visualizar com clareza a cor do veículo? Estava escuro. Fui visualizado no momento que ele ultrapassou a gente. E o senhor não se recorda, parece que o senhor disse, que tinha mais pessoas? Seria uma mulher ou seria uma criança? O senhor não se recorda? Não, eu não consegui nem ver o rosto do seu cliente no primeiro momento. Senhor, se me permite, ele falou assim que quando o veículo ultrapassou a gente, na verdade, o veículo cruzou com você. Cruzou, é, desculpa, perdão. Mesmo com todos esses disparos, mais tarde o senhor disse que um rapaz foi encontrado lá em atendimento numa unidade de saúde. O senhor que foi lá no hospital? Sim, nossa equipe foi lá. Certo. Não, foi nós que encontramos ele, mas fomos posteriormente lá sim. Muito bem. Qual policial, porque eu já sei que ocorreu, que dali, após a liberação médica, andou com esse rapaz pela cidade inteira e apontava uma arma para a barriga dele, forçando ele a dizer onde estava a arma? Existiu isso? Doutor, jamais existiu isso. Houve sim a procura pelo armamento, porque ele mesmo falou que tinha dispensado no momento da fuga, mas jamais ameaçamos ele. Certo. O senhor já o conhecia de alguma situação envolvendo qualquer prática de ilícito? Ele não. Rapaz, mesmo depois de identificado? Como eu falei inicialmente no meu depoimento aqui, nós somos de vez em quando passamos por... Agora a aventura está mais constante aqui, mas naquela época não havia tanto patrulhamento do BPFOM por aqui. Eu sei. Então não conhecimos não. O batalhão de fronteira eu sei como é que é, são policiais da região. Isso, perfeito. Tem vários amigos lá dentro. Que bom. Tá, aí vocês não lograram o êxito de encontrar qualquer arma. Negativo. Ele disse que teria dispensado na rua logo ali no confronto, vocês foram no local também tentar localizar? Nós fizemos todo o percurso que ele havia dito, né? Como eu falei para o senhor, a gente perdeu ele de vista rapidamente, porque ele passou por nós e foi difícil fazer uma nova caviatura. É pela... pelo laudo, pelas figuras, um único disparo em tese ocorrido no vidro, ou seja, um vidro estilhaçado, nenhum policial ferido. Os senhores acreditam ter sido vítima de tentativa de homicídio? Rapaz, sendo bem sincero, a hora que o vidro estraçalhou foi a primeira coisa que eu pensei, ele quer me matar. Então eu continuei. Certo. Muito bem. Estou satisfeito, Silêncio. Pergunta aos jurados e juradas, se tem alguma pergunta a fazer a vítima, caso tenha, o oficial vai levar papel e caneta. Sem perguntas? Depoimento encerrado. Bruno, o senhor está dispensado. Muito obrigado. Tem um sushi. Isso. Bom, graças a Deus. Valeu, gente. Bom trabalho. Ponto. Você só fala com o policial. Só fala com o policial. Compre o policial. 4, 3, 2, 1, 2, 1. Émails. Vamos. Estou entrando, estou entrando para o serviço, daqui ainda estou entrando para o serviço. Eu entrava agora às 8 da manhã, deve ser o tenente que tinha que passar aqui antes, mas eu vou para lá. Bom dia, Roberto. Bom dia. Roberto, você se recorda do fato que está sendo julgado hoje, ou o senhor quer que eu dê uma rápida leitura na denúncia, para se eu possa te ajudar de alguma forma no seu depoimento? Isso é possível. Tá, o primeiro fato, no dia 1º de janeiro de 2018, por volta de 12h20 da madrugada, instantes antes do segundo fato, próximo à guarda mirim de Foz do Iguaçu, na rua Rodolfo Ester, bairro Vila Maracanã, Foz do Iguaçu, em via público e lugar habitado, o denunciado Gabriel Siqueira Padilha, aqui presente, ele teria efetuado o disparo de arma de fogo com o revólver calibre 22. Segundo fato, nesse mesmo local, horário e cidade, o Gabriel, dolosamente com a intenção de matar, teria efetuado o disparo de arma de fogo contra as vítimas Bruno, Rodrigo, você, Roberto e o João Kleber, não obtendo sucesso na empreitada criminosa, por circunstâncias da lei e sua vontade, em razão do erro de pontaria, tendo um dos disparos rompido a lâmina do vidro da janela da porta traseira esquerda, e os policiais militares ofendidos rapidamente reagiram à agressão, efetuando o disparo de arma de fogo em direção do veículo ocupado pelo Gabriel, o qual foi atingido por um dos projéteis e fugiu do local. A denúncia diz que os policiais militares haviam recebido a informação de que os dois indivíduos estariam armados nas proximidades do hostel Melises Garden, e, em patrulhamento pelo local indicado, avistaram o veículo Siette Córdoba, de cor preta, cujo condutores efetuavam disparos em via pública. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o denunciado Gabriel, que estava na direção desse veículo automóvel, passou a efetuar os disparos em direção aos agentes públicos que ocupavam a viatura. É esse o fato. Roberto, você foi arrolado como vítima na denúncia, e também na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. Por essa razão, não vou tomar seu compromisso legal. Previsão no artigo dos índices e parágrafos do Código de Processo Penal. O senhor será ouvido na qualidade de informante. Passa a palavra ao doutor promotor de justiça. Bom dia, policial. Bom dia. Policial Roberto, né? Isso. Nome na farda é Parisotto? Parisotto, isso. Policial, essa ocorrência, então o senhor se ocupava que lugar no veículo? Comandante de equipe. E o senhor estava? No outro passageiro? Ao lado do motorista. Ao lado do motorista, no banco da frente. No banco do passageiro da frente. O senhor era o mais antigo? Mais antigo. Por isso, por ser o comandante? Por isso, por isso, era o comandante de equipe. Eram todos soldados? Todos soldados e era o mais antigo, ocupava a função de comando de equipe. Geralmente, ocorre assim, geralmente. Desculpa? Geralmente, ocorre assim, o mais antigo? Sim, o mais antigo ocupa a posição do lado do motorista, né? Que é o passageiro do banco da frente. E essa situação, o senhor, quando o senhor foi ouvido na delegacia, na delegacia e também aqui em juízo, o senhor falou que o senhor estiveram em denúncia de pessoas armadas lá dando tiros. Isso, foi via 190. Desculpa, foi via... Rádio, né? Então, a gente estava patrulhando, o nosso rádio, ele fica escaneando, embora a gente seja de outra unidade, é do batalhão de fronteira, mas o nosso rádio, ele fica escaneando toda a ocorrência da região. O BPFRON, da criatura de vocês, era do BPFRON? Isso. Que é batalhão de polícia? Batalhão de polícia de fronteira. De fronteira. A nossa área de atuação ainda é bem longa, assim, né? Não é no 14º batalhão, não é? Não. Não tira escala como rádio patrulha, como rône? Não, não, não. Vocês, é um outro batalhão? Isso, outro batalhão. Onde que é o batalhão? O Marechal Cândido Rondon. O Marechal Cândido Rondon. Mas e vocês fazem os policiamentos reforçando? Isso, a gente faz o recubrimento de malha, né? Sim. Que é chamada. Então, o 14º, ele tem uma área de responsabilidade aqui, né? Setorizada, e a gente faz o recubrimento e um apoio, né? E hoje o senhor está aqui em Foz do Iguaçu, no 14º? Não, não, eu continuo no mesmo batalhão há 10 anos. Pois não. E aí, copiaram pelo rádio a informação? Isso, o nosso rádio, ele escaneia todos os outros rádios, né? Então, em patrulhamento, essa informação chegou via 190 lá no 14º batalhão. Chegou uma informação que tinha dois indivíduos armados ali pela região do hostel, né? E é assim que chegou lá a informação, o copom de lá, né? Que é o operador lá do rádio do 14º batalhão, modulou isso na rede, né? Certo. Passando a informação de que haveria dois indivíduos armados. Então, a gente copiou através do rádio. Quem estiver mais perto, desloca. Isso, é, quem estiver mais perto vai desloca em apoio, né? E aí, na chegada, como é que aconteceu de vocês ali? Na chegada, na hora desse veículo, consta que a viatura cruzou com o veículo? É, não, cruzou foi já depois de ter ocorrido, né? Quando ele vinha pelo Espírito Santo, que ele se deparou de frente com a viatura, a gente deu os sinais de parada para a abordagem do veículo, né? Foi quando ocorreu os disparos de direção aviatora. Os sinais de parada, qual que foram os sinais de parada? Sinais luminosos, sonoros, né? O giroflex. É, o giroflex e a sirene. E os tiros foram nesse momento, já antes de cruzar com vocês? É, a gente vinha descendo devagarzinho ali, aquela região mais... Mais, como é que pode dizer? Mais... Bem pouco movimento, né? Aquela região ali, né? A região da Guarda Mirim, ali, onde tem uma... A gente estava descendo ali devagarzinho, quando o veículo veio da Espírito Santo, e ele subiu, naquela hora que ele subiu naquela rua, a gente ligou os sinais e descemos para a abordagem. Na hora que a gente foi descer para a abordagem, eu já tinha desembarcado, acho que os do lado de cá estavam desembarcando, né? Geralmente, a gente abre o leque para fazer a abordagem. A gente escutou os disparos. E aí que a gente respondeu em justa impressão. Nesse momento, ele passou pela viatura, ele continuou, passou pela viatura e foi embora. Pendeu fuga. Aí até que a gente fez a volta com o veículo, fomos atrás dele. O veículo é estreito, demorou um pouco para vocês virarem e conseguiu. Isso, nesse tempo ele fugiu. E a gente perseguiu ele pela... Perseguiu, não. Acompanhou ele pela cidade, tentando saber em que rua, fomos perguntando. E modulando a informação, passando para a central, que um veículo com as tais características tinha atirado contra a viatura, e a gente estava no encalço deles. Vocês conseguiram ver as características do veículo? Conseguiram ver? Na hora, sim. As características a gente passou para a central, né? Nisso veio as viaturas de apoio. Então, daí o veículo foi localizado. Agora eu sei que o endereço é antigo, é uma academia ali, ativa academia, né? Na época era um barracão abandonado. O veículo foi em construção, né? O veículo foi encontrado ali na frente. Pois é. Daí, as viaturas viadas de apoio, né? Acho que tem o tenente, que é o CPU, o tenente Veigas, me falo a memória, ele que deu apoio para a gente lá na situação. Aí veio o pessoal da P2, que é a agência do local de inteligência aqui do 14º, que prestou apoio para a gente também na ocorrência. E quando a gente chegou até a situação do carro, a gente achou que ele estava até por ali, né? Daí veio a informação que ele entrou no táxi e foi embora. E daí, logo em seguida, veio a informação que ele... que tinha um baleado lá na UPA, né? Nisso, os P2 deslocaram até lá para identificar o... O senhor sabe qual UPA aqui é? UPA Morumbi. Morumbi. É. E lá ele já teria confessado aos policiais da P2. Daí, na situação lá, tinha um investigador, que é o Pedrali, eu acho que está até nos autos ali, né? Ele deslocou com a gente até a UPA lá, para a gente fazer a prisão em ato contínuo da situação. E lá ele confessou, na nossa frente, para o Pedrali, até acho que o Pedrali chegou a filmar a confissão dele no momento, sobre o que teria ocorrido. E nessa oportunidade ele falou sobre a arma, né? Que ele teria dispensado a arma. Então, depois da situação, a gente patrulhou muito aquela região, fizemos o caminho dele de... O caminho que ele teria feito até ele abandonar o veículo, para ver se a gente localizava a arma, né? Mas sem êxito. A gente ficou algumas horas andando lá, até na contramão, para ver se achava o canto que ele tinha dispersado a arma. Segundo ele tinha falado, tinha dispersado a arma, né? Mas não foi possível localizar a arma. Consta aqui um relatório feito pelo policial Pedrali, realmente como o senhor está dizendo, o Dirceu Pedrali. E aí ele deslocou até lá, e a pessoa, que é a pessoa do Gabriel, confirmou ter sido a pessoa do carro que passou pelos senhores. Mas consta aqui que ele negou que atirou contra os senhores. Na hora ele admitiu. Certo. Na hora ele admitiu. Eu pediria que fosse passado o Google Map, Excelência, das ruas ali, para a gente exemplificar. Porque eu estive lá hoje de manhã, é uma rua bem estreita, a Espírito Santo desce, e tem papelão, o pessoal vem no meio, tipo uma favelinha, bem... E aí no final, no final da Espírito Santo, vira à direita, ó, bem assim, tipo assim, isso. Aí vira à direita, essa parte subindo à direita, ali em cima, seria... É, eu acho que lá perto daquele carro branco que a gente estava, mais ou menos, está vendo? Ali é que sobe, né? É, que sobe ali, e aí em cima tem uns prédinhos abandonados. Não, então a gente estava mais perto dos prédinhos ali. Tem uns prédinhos abandonados, ali na esquina da Rodolfo, na esquina da Rodolfo, Rio de Janeiro. Porque... Ó, ele veio lá de baixo e subiu. Isso, a Espírito Santo é numa rua que ele estava, e a de cima é Rio de Janeiro. Não, ele veio na Espírito Santo e subiu essa Rodolfo... Subiu, Rodolfo externo. Externo. E aí, nesse comecinho da subida, que ele passa por vocês? É, aham. Não, acho que ele é um pouco mais pra cima, acho que foi mais próximo aos prédinhos, se não me falha a memória. Eu lembro que a gente estava descendo os prédinhos ali, bem na hora. É isso, ele vinha lá de baixo, porque pra baixo, pode seguir um pouquinho mais. Pra baixo dos prédinhos, lá pra baixo, na Rodolfo, aí, pode descer um pouquinho mais. Aí na Rodolfo, lá pra baixo, é tipo uma favelinha, parece. Isso, é, ele... Ele cortou reto aí. Isso. Isso, ele passa lá... Aí tem uma curvinha, ó. Na KMV, aham, tem a KMV ali, daí lá tem a Geron, na outra esquina, ele passou por aí. Então, aí, pode dar uma paradinha, só um pouquinho, nessa esquina aqui. Nessa esquina aí, tem uma curvinha ali, nessa esquina da... 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 da Espírito Santo com a Rodolfo externo. Na esquina, tem uma curvinha que ficou ali meio... O senhor falou que a viatura ficou meio perdida ali, pra poder contornar e deu o tempo dele fugir. É, não, mas foi... Não, foi ali embaixo, na verdade, onde que a gente retornou, na verdade, né? O tempo de demora foi do retorno nosso ali. Porque ele vinha na velocidade já, né? Ele passou pela gente. Aquela primeira... É, mais ou menos aí, a gente retornou. Isso. Eu não lembro agora, acho que foi mais perto dos prédinhos, mais lá embaixo. Aqui tem os prédinhos na esquina. Isso. Mais lá embaixo. Aí, a hora que a gente foi fazer o retorno ali, ele sumiu já, né? A hora que eu sumi. Aí a gente foi atrás dele, aí você vai indo meio que por suposição, pronto que ele foi, né? De repente. Aí ele entrou numa estrada que tinha poeira, a gente vai analisando essas situações. Ah, acho que foi por aqui. No veículo que foi periciado, policial, mostra o veículo de vocês, que é um Space Fox. Sim. É isso, né? O senhor estava em quatro na viatura? Quatro. E o local que foi atirado, os senhores afirmam que foi no... Porta, traseira esquerda. No vidro. No vidro. Não na lataria. Não, na lataria. A lataria não tem sinal de bala de vocês, porque foi encontrado. E também no veículo, nos bancos de vocês, não tem perfuração de que o veículo teria, o tiro teria acertado o banco de um de vocês. Não, não tem. É o que consta aqui. Porque tem uma foto, nós podemos ver com nós, a foto, o laudo, o laudo está no movimento 30.3, salvo engano. Guilherme. No laudo aí, aí tem a viatura de vocês, que é o Space Fox. Aí, só na de cima um pouquinho primeiro, na de cima. Ali na foto da figura número um, tem ali o lado do esquerdo, que é o motorista, e esse vidro do lado ali, é o do terceiro homem. Do terceiro homem. Ali que teria sido atingido, segundo o senhor já afirma. Pode passar um pouco mais ali, na hora que a gente vai mostrar aquela parte lá. Deixa eu mostrar aqui. dos tiros que foram pegos no para-brisa, Guilherme. Vão afastando ali, no movimento um pouquinho mais. Aí, nesse ponto, policial, consta tiro na frente, esse é um veículo do rapaz. É um importado, esse Celtic, Córdoba? Eu acredito que sim, né? Ele é parecido, o carro é quase parecido com aquele Polo, né? Acho que é quase a mesma coisa. Só que ele é um... consta disparos aí na frente desse veículo, e na foto seguinte, se não me engano, é do para-brisa. Consta no para-brisa? Ou a anterior, talvez? Aí. Aí, essa anterior. Depois tem outras fotos dentro do veículo policial, que tem nos bancos do passageiro também, o banco do passageiro, do motorista, que é atingido também. Sim. O senhor soube que nesse veículo estavam duas pessoas? É, ele falou que tinha uma menina com ele, né? Diz ele. Diz ele. Ele que ele abaixou na hora. É, e tinha uma menina também na... E esses tiros foram dados na passagem dele, né? Ele cruzou com o senhor? Na passagem, né? Então, imagine que o terceiro homem... Pegou nu. Isso. A forma de abordagem que a gente é doutrinado é a... Abre o leque, que a gente chama, né? Então, cada um tem sua função, mas na hora da abordagem todos abrem a porta, o comandante e o motorista logo que passam a porta eles se posicionam e os de trás abrem um pouco mais. Então, a primeira intenção da abordagem é abrir a porta. Foi nesse momento que a viatura levou o disparo. E a hora que eles... Todos desceram pra... Eu não cheguei a fazer disparo nessa ocorrência, porque não tinha linha de tiro, né? Quando eu escutei o tiro, que ele acertou a viatura, que eu me posicionei pra dar o disparo e ele já tava passando pela viatura. Pois é. Daí, quando eu virei pra trás pra... A hora que ele passou pela viatura e eu virei pra trás, também tinha linha de tiro. Não tinha nenhuma situação que eu pudesse te tirar. Porque meus companheiros estavam na minha... Na minha direção, né? Então, não tinha segurança nenhuma pra... Tem alguns tiros para o Isoto que consta, soldado para o Isoto, que consta a entrada do tiro pela região... Pela parte de trás do veículo. É. Então, alguns tiros, se você se recorda, na FUBA foram dados? É, imagino que sim, né? Eu não... Como eu disse, eu não efetuei disparo porque não tinha... Não tinha segurança nenhuma pra efetuar o disparo, né? Algum dos senhores informou que deu pra ver na hora que empicou ali de frente com o veículo, ele alegra que o farol tava alto, ele não viu, por isso ele se evadiu, mas na hora que empicou ali frente a frente, algum de vocês disse que viu dando chispa de fogo pra cima. Sim, a labareda de fogo, né? Isso, porque é uma era que é bem escura ali, né? Alguns dos senhores comentaram que algum tiro foi dado mesmo pra cima. Então, visualizaram que era ele a pessoa da arma. Sim. Do tiro pra cima. E aí, o outro tiro foi na direção. O senhor chegou a ver essas ou o senhor só sentiu o barulho quebrando vidro? Na verdade, eu escutei as labaredas, os tiros lá, né? Eu vi as labaredas, escutei os tiros, mas nesse momento específico da abordagem, a gente tava descendo devagarzinho a avenida analisando todo o contexto da situação, né? E aqueles predinhos, tinha uns rapazes ali, a gente tava de olho nali. Então, bem na hora que deu a situação foi a hora que eu voltei minha visão pra... Eu escutei os disparos, eu voltei minha visão pro que tava vindo ali à frente, e aí vi as labaredas, né? Até tem um componente da nossa equipe que afirma... Doutor Carlos. Que veio em direção à equipe. Pois não, mas tem um dos componentes que afirma que primeiro viu uma xispa de fogo pra cima. O senhor te recorda se eu comentar com um dos... Sim, sim. Ao que consta, assim, dos vários depoimentos que eu participei, inclusive acho que o policial hoje, o momento do disparo teria sido num local que a viatura nem visualizou e apenas viu a língua de fogo. Seria isso? Não, não, mas é mais de... Aí não tem como, né? Porque se ele viu a língua de fogo é porque estava na visão da leitura, né? Sim, mas o carro, a pessoa que estava atirando não estava em visão, ou seja, em total visão. Seria um ponto na outra rua que não tinha visão. Consta... Não, não... Só pra concluir, doutor, aqui só. Consta também ali, né? Volta no mapa, por favor, ali depois. Primeiro ali na... Mas só que eu gostaria que você mostrasse o mapa, Guilherme, não assim da rua mesmo, mas pra mostrar... Parece que o rapaz mora duas quadras, uma quadra ali na Rodolfo... Aqui tem o endereço Jorge Sáures, Rodolfo Sternes, Rodolfo Sternes, Espírito Santo, só um instantinho, só. Jorge Sáures. Na Rodolfo Sternes, mostra a Rodolfo Sternes aí. Aqui, aí, um pouquinho de cima, um pouquinho de cima, um pouquinho de cima. Tá pequenininha, essa pequenininha, depois eu vou dar o chique pra cima, pra só um pouquinho de mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Ouça que é uma... Isso. E por lá, duas... Do outro lado. Aqui, a gente tem muito vários... Então, você tem que parar com o outro lado, ali, desse local, o Espírito Santo. A Espírito Santo desce, e aí ela solta a Rodolfo, desce e faz a curvinha. Que quebra hoje de manhã. Eu tô lembrando, eu vi que eu moro ali, ela vai... A Espírito Santo desce, a Espírito Santo desce, e ela faz a curvinha, e vai dar na esquina dos prédinhos. No que Espírito Santo desce, aí a outra rua, Espírito Santo desce, a outra é Rio de Janeiro, e uma ruazinha lateral ali, a Rodolfo, que ele mora, a rua que ele mora. Ele informou pros senhores se ele morava perto ali, se ele vinha de casa, onde é que ele tava vindo. O senhor conversou com ele lá na UPA? Conversei também. Não vou me recordar desse fato em específico, né? Até porque quando ocorre esse tipo de situação, é várias funções que a gente tem que delegar ali, informar a CPU, daí tem que... A apreensão das armas, tem que ser... E a atenção também dos senhores. É muita coisa, então eu não vou me recordar de uma pergunta nesse... Tá certo, tá certo. Eu agradeço, então, o policial. Só hoje, agora, olhando essa situação, o senhor teve um tiro, que um dos senhores afirmam que viu pra cima, e teve esse tiro que os senhores afirmam que foi dado no vidro, embora não foi encontrado nem disparos nos bancos ali, nem na lataria, e consta que foi aproximadamente de 15 a 20 tiros ali dados no veículo. Ou esse tipo de abordagem, esse tipo de reação numa abordagem, o senhor percebendo, é dessa forma mesmo que ocorreu? Sim, até a questão do vidro, a questão do vidro, né? O que que se faz numa abordagem, primeiramente? Você abre a porta até pra poder descer. Então, eu creio, analisando hoje, que foi nesse momento, né? Abriu a porta, a hora que ele levou o disparo. Quer dizer, então, por milésimos de segundos ali, o policial não é atingido. Porque se pega o momento que o policial tá descendo, desembarcando da viatura, e acertar o policial. Então, eu imagino que é uma situação, e assim, a questão dos disparos, quantos disparos foram feitos, eu não disparei, eu falei, eu não tinha segurança nenhuma, eu vi a ameaça, mas eu vi que já estava tendo os disparos ali, então, joguei necessário, no momento, até por questões de segurança, analisar mais o perímetro, analisar mais a situação, e não acabei ficando disparo. Mas assim, eu entendo que é até que cesse a ameaça, né? Se tem uma ameaça contra a guarnição, né? Tem que responder a altura, né? A gente não pode medir, é... No momento, né? No momento, eu tô dando um, dois, três, quatro, a gente não conta, né? A situação, você vai naquela adrenalina até que cesse aquela ameaça que você pode dizer que a sua equipe tá em segurança, né? A tua guarnição está em segurança. Quando o senhor foi ouvido em juízo, policial Roberto Parisotto, o senhor mencionou assim, se o senhor se recordar, vou mencionar, se o senhor se lembrar, o que chamou a atenção da equipe, a equipe tava lenta, aliás, vocês falaram assim, que quem conhece a guarda-mirim ali, a gente tava descendo a rua da guarda-mirim e tinha os indivíduos num prédio ali, o que chamou a atenção da equipe, a equipe tava lenta, quase parando, já a viatura, nesse momento, porque os indivíduos começaram a adentrar no prédio, vocês começaram a visualizar também ali. Então, eu por estar desse lado, comandos de equipe, é o que a minha visão focava mais no momento, né? Verificando tudo. Assim, a gente tava descendo devagarzinho, eu olhei o pessoal no prédio, e a hora que eles viram a viatura... A informação é que tinha tiros. Tinha tiros? Não, que tinha os indivíduos armados, né? Tinha disparos, é, disparos. Disparos. Então, assim, o que eu tava olhando poderia ser eles, né? Os prédios. Não tava, não tinha... Porque é bem na esquina dos prédios, quando chega na descidinha ali, uma quadra. E a hora que a gente tava descendo, eles, bem nessa região dos prédios, a hora que a gente tava descendo, os caras, dois, três, já entrou ali pra direção do prédio, então a minha atenção no momento estava ali, né? Então, eu só foquei a atenção na situação quando escutei os disparos e olhei, daí vi toda a situação. Era passar de ano novo, né? A gente acabava de passar, né? E ocorre em ano novo, às vezes, as pessoas, além de soltar foguete, dar tiro? Tem muita denúncia, né? No 190, até situações... No prédio, tinha alguém que foi falado? Ah, alguém do prédio atirou também. Na hora? Depois, depois. Esquecemos o prédio, a gente nem viu, mas... Os policiais comentaram, só da equipe, escorte... Ninguém fala mais nada. Ah, da equipe? Se viu o tiro no prédio. Não, 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 não. Foi do... 100% de certeza que o carro tirou em direção à equipe, isso é fato. Não tem que questionar isso. Eu agradeço, policial Parisoso. Nada mais, meritíssimo. Tá bom. Essa palavra, doutor Roberto. Sim, obrigado, silêncio. Bom dia, policial. Bom dia. Roberto, meu chará. É? Vou precisar, colher do senhor, mais umas perguntas complementares. Sim, senhor. Nesse dia, os senhores receberam uma denúncia pelo 190 e os senhores sabiam, já tinham identificado quem seria a pessoa ou as pessoas que ali estavam desferindo disparos? Só uma correção. A denúncia não veio pra gente por 190. Ela veio por modulada no rádio e foi distribuída pra toda a rede. Então, todas as equipes que estavam no serviço copiaram a mesma informação que a gente. Pelo rádio. Pessoal da P2, pessoal da RPA, equipe da BP, todos copiaram a mesma informação. Sim. Então, não foi uma coisa específica. Ah, o veículo tal, pessoa tal, não. Foi com indivíduos, dois indivíduos armados lá que estavam feituando os espaços. E na região, a gente estava bem próximo. Então, a gente só direcionou a aventura pra região e fomos descendo esse patrulhamento devagar pra tentar identificar até que viessem mais informações ali que a gente pudesse dar o desfecho da ocorrência. né? Tá. O senhor, os senhores desciam pela rua Roberto Ester? Exatamente. Se tiver como mostrar não essa forma, o mapa por cima pra gente ver a quadra exata. Isso, assim, desta forma e de forma que a rua, a quadra inteira seja vista com o nome da rua escrita, alguma coisa. A forma que é melhor que você já falta. É, exato. Acho que já falta a parte de baixo ali também é predinho, né? Essa que a gente está vendo ali, né? É os predinhos também, né? Tem umas árvores agora. É, os predinhos estão do lado direito da descida da rua. Foi bem próximo àquele poste ali, ó. Se não tiver muito errado na informação, foi lá. Já de lateral com os predinhos que eu pude visualizar os indivíduos e assim a rua do Espírito Santo aonde que ele veio subindo ali. Rodolfo Steyr. Rodolfo Steyr. Começador, a pré-disposição, a terra que eu respondo, deixa eu mostrar aí. O senhor desceu pela porta do Pouco Steyr. Tá? Em que momento aqui, pelo local, mais ou menos, os senhores estão com o momento? Roberto, a sua pergunta não está sendo gravada. Essa que desce ali é explicação. O senhor entendeu, policial? Entendi. Os senhores desciam. Em que local ali estava a... que estava a viatura e em que local estava o veículo do acusado no momento que se encontraram? É, a direção que eles vinham, primeiramente, né? A gente veio, pode voltar um pouquinho a imagem, mais para isso, mais um pouquinho. Então, a gente vinha pela Mato Grosso, na época, acho que não era contramão, hoje que já é até contramão ali. Olha lá, Mato Grosso lá em cima. Isso, nós vinimos para aquela região, que a gente veio da parte central ali, né? Certo. Quando a gente desceu a Rodolfo Steyr. Isso, exatamente. E ali a gente desceu no patrulhamento bem devagar já. Certo. O indivíduo vinha lá pela rua Espírito Santo. Lá embaixo. É, ele veio da rua porque não tem... é só dali que pode vir. Sim, sim, sim. Ele veio da Espírito Santo e a hora que ele entrou na Rodolfo Steyr, a gente já devia estar na segunda quadra ali, mais ou menos nesse ponto ali. Exatamente ali. Exatamente nesse ponto ali. Ok. Ali foi o ponto de encontro. O ponto que deu a situação. Então... Ele já tinha, ele já estava de frente com a gente. Certo. Então, a gente vinha devagarzinho a hora que escutamos toda a situação, que ele entrou de frente para a gente, a gente ligou o giro. Deu para entender que os senhores estavam mais ou menos no meio da quadra. É isso? É, da esquina para baixo ali. Não falo mais lá para o final, mas da esquina para baixo, bem na direção dos prédinhos ali. Muito bem. Foi o momento que eu estava visualizando os indivíduos ali. Muito bem. Bem esclarecedora a sua observação. Tá. Os senhores escutaram, antes de se encontrar com a viatura ou o carro, escutaram algum disparo? O que eu posso afirmar? Igual eu falei, a minha função era comando a equipe, eu estava olhando para a direita no momento. Então, a hora que eu olhei os disparos, eu já vi o veículo vindo na nossa direção, fazendo a curva e vindo na nossa direção. Tá. Então, se ele poderia estar dando disparo para cima, poderia. O disparo deve ter ocorrido na rua Espírito Santo. Eu já falo que foi ali já virando em direção a gente. Foi o momento que eu já visualizei. Tá. Quando os senhores escutaram o disparo e que viram o veículo apontando na esquina, os senhores praticamente tinham certeza que seria o ocupante desse veículo que teria disparado? Não tinha como ter dúvidas da situação porque teve a questão da labareda de fogo que é bem nítido no escuro, né? Sim, sim, sim. A noite ela é bem bem impactante. Consegue ver exatamente só tinha esse veículo andando tinha mais ninguém em uma área ali e os senhores chegaram a ver a única que as pessoas que tinham igual eu falei era dos paradinhos aqui da direita e os senhores chegaram a a ouvir mas não ver se saiu exatamente da pessoa que ocupava esse veículo pode repetir não entendi tá então os senhores não chegaram a ver o atirador atirando no primeiro momento não, isso foi visto foi relatado em boletim de ocorrência não estava encoberto pela esquina? o momento que ele disparou contra a equipe o primeiro disparo porque tem todos os policiais que falam o primeiro escutamos vindo do Labareda tá aí mas é que assim é muito só pra explicar bem certinho se ele estivesse em outra rua não é possível ver a Labareda sim, escutar os espaços quando ele vir em nossa direção num lugar escuro aí é nítido um veículo vindo a Labareda saindo pra fora e os espaços uma coisa é escutar os espaços outra coisa é em nossa direção já ver a situação muito bem então o depoimento do senhor é bem diferente dos outros policiais então os senhores chegaram a ver que o disparo saiu desse veículo sim ah tá então estava já de frente então desculpa então já estava de frente com a viatura eu vou falar novamente foi na hora da curva não tem como a gente ver nada porque não tem visão né da Espírito Santo mas assim a hora que ele vira em nossa direção foi que toda a situação começou né nesse momento foi a hora que o rapaz teria atirado contra a viatura ou foi porque é o seguinte no processo todo eu acompanho desde o inquérito tudo teria ocorrido dois disparos depois aí a polícia não teria visto esse momento do disparo apenas escutado é que o senhor está fazendo a mesma pergunta várias vezes eu quero só explicar bem enquanto ele está na Espírito Santo não é possível visualizar nada ele está em outra rua não tem como visualizar o momento que foi visualizado até pelo curta distância é o momento que ele entra na direção da viatura não tem outra resposta para isso primeiro ponto segundo ali quando a gente visualizou o veículo aí sim foi relatado os policiais viram as labaredas de fogo em direção à viatura acertou a viatura quebrou um vidro houve barulho tudo esse contexto que gerou a reação dos policiais ah muito bem qual é o procedimento de uma equipe policial quando vai atender uma situação dessa seria de atravessar a viatura para fechar a via ou não não assim a gente tem algumas outrinhas dentro da polícia então a gente prioriza não fazer uma abordagem diferente por questão de segurança da equipe mas se ela é inevitável existe uma técnica para que seja feita também então foi tudo dentro da técnica aquilo que eu falei a gente liga os sinais sonoros e luminosos abre as portas de viatura abre o leque para segurança da equipe e inicia o procedimento da abordagem esse é o procedimento correto tá quando os senhores disseram que um disparo teria vindo contra a viatura o atirador era pela ótica de vocês seria o ocupante do veículo ele estava dentro do veículo ou ele desceu e enfrentou no tiro vocês como é que foi o veículo dele não parou não parou não parou então o motorista estava dentro do veículo exatamente certo muito bem algum policial foi ferido não o policial que estava atrás dessa porta dessa porta que o vidro foi em tese quebrado ele estava onde no momento do disparo no momento que ele disparou ou no momento que o disparo veio em direção de viatura ele estava abrindo a porta eu creio que estava desembarcando eu não posso afirmar porque eu olhava para frente não para trás no momento mas eu entendo que porque assim para que o vidro seja acertado a porta tinha que estar aberta é e é o momento que ele abriu para descer ou a hora que ele desceu a porta fica aberta também não dá para precisar se foi antes ou depois eu imagino que por frações de segundos ali ele mesmo foi atingido ele passou nessa se o tiro veio daqui e a porta abriu para cá e a gente pegou o vidro ou foi antes ou depois ele poderia ter sido acertado o que deixa curioso é o boletim que eu gostaria que você abrisse para nós o boletim de ocorrência feito pela equipe que está no evento 1.8 durante todo o procedimento quem foi o policial que narrou esse boletim era o mais moderno da equipe eu acho o senhor quem o mais moderno da equipe eu acho que quem foi fez o Trindade ou o Frigoto não sei dizer quem foi que fez o boletim seria o Bruno Bruno é não sei dizer muito bem isso é uns 5 anos não tem nem como lembrar o que me chama a atenção não é nem o conteúdo que o conteúdo eu já li também mas é em baixo ai 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 foi o Trindade isso em todo momento ali até larrarem toda a ocorrência o rapaz seria autor de 3 crimes ali desobediência disparo de arma de fogo e resistência até não sei que momento era isso ai quanto que surgiu essa versão do disparo contra a equipe que fizeram um BO como se fosse disparo de arma de fogo tá escrito lá boletim se puder subir mais um pouquinho lá sim então na Avenida Paraná injusta o mesmo desobedeceu e efetuou disparos na direção da equipe tá no boletim da situação esse é o boletim inicial o primeiro boletim tá ali vocês entendiam até esse momento que mesmo que houvesse um disparo não seria ali com o objetivo de assassinar a equipe uma arma de fogo disparada contra uma equipe policial ela vai ser o mesmo objetivo no início no final no meio do processo entendi então subentende da decorrência lógica da sua resposta que a equipe realmente já que disparou queria matar o rapaz na abordagem não não nós queríamos matar o indivíduo que vinha no carro você disse não a gente respondeu uma injusta agressão houve uma agressão contra a equipe policial a partir desse momento que foi tomada uma atitude pela equipe nós seguimos um padrão né que era de abordagem num caso desse num caso desse é o rapaz não desceu do veículo e enfrentou vocês com o disparo mas o fato dele descer ou não não muda nada ele tem uma arma apontada pra viatura disparando contra a viatura aí eu pergunto por questão até de treinamento de vocês o momento que cessa num caso desse que cessa a agressão é quando a pessoa está morta? se ele estiver disparando contra a equipe é quando ele está neutralizado não morto não tem nada a ver com morte não é médico nem nada pra declarar o cara está morto ou não é quando o cara está com uma ameaça apontada pra equipe a hora que ele está neutralizado é o momento é o que eu entendo é o momento que a ameaça contra a guarnição está cessada muito bem algum disparo pelo que eu vi no processo inteiro não tem nenhum laudo que qualquer dos policiais tenha sido ferido não foi mesmo né? não não a viatura em que parece que tem um vidro quebrado um vidro algum disparo atingiu a lataria banco parte interna não também não tá o senhor disse que provavelmente a porta estava aberta pra poder ela realmente deveria estar porque foi no momento do embarque ou desembarque né? pra ser atingida ela teria que estar aberta entendi o local ali pelo que a gente vê do mapa e pelo horário as ruas eram bem clarinhas estava escuro escuro os senhores já deixaram claro que não sabia não tinha nenhum indicativo de quem seria apenas que alguém estava atirando mas o senhor chegou a visualizar a cor do veículo o característico e deu tempo disso? na hora que ele passou mais ou menos a gente consegue modular o que tipo de veículo era pra central depois que já ocorreu né? cor, característica que cor que era o veículo? prata prata se eu não me engano e quantas pessoas tinha dentro? não tem como ver o lugar também não dá pra saber se tinha uma criança um casal uma pessoa não tem como saber inocente eu mesmo não posso afirmar a quantitativa de pessoas que eu vi dentro essa é a forma que o comando da polícia militar os treinamentos dá não a abordagem não a forma é tem uma pessoa atirando contra a viatura eu creio que não vai ser uma criança com uma arma na mão se alguém que está atirando contra uma guarnição desobedeceu uma ordem de parada a gente visualizou pelo menos um indivíduo um motorista se um carro está dirigindo a direção da equipe tem um motorista esse cara está com uma arma na mão não é uma criança o senhor está fazendo comparações que eu acho que não tem muito fundamento tem uma arma contra a nossa aguardação o senhor só responde os fatos as perguntas porque aí o senhor como testemunho emitir a sua opinião aí fica chato para o julgamento mas eu estou falando como doutrina com toda a educação eu peço para o senhor só responder os fatos as perguntas tá bom você faz a pergunta obrigado sim 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 doutor exato exato doutor são quase mais de 15 anos que a gente tem experiência você fala de criança é pela ordem é pela ordem tudo bem doutor roberto por favor seja mais objetivo objetivo doutor objetivo sempre serei os senhores estavam mais ou menos no meio da quadra a que distância os senhores começaram a atirar no veículo já atiraram de frente de frente né de frente certo o laudo do evento 30 ponto 30 ponto 3 certo ali tem um laudo feito nos dois veículos o perito basicamente ele tem duas fotografias ali do veículo da polícia a gente observa que não tem nenhuma perfuração realmente como o senhor acaba de falar mas fala assim que o vidro foi tinha estilhaço e que esse estilhaço teria caído para dentro do banco o senhor viu esses estilhaços para dentro do banco o senhor pode reparar que a viatura Space Fox os vidros traseiros não abrem totalmente eles ficam um tanto assim é impossível baixar mais do que isso aí entendi certo é ele veio de lá parte de estilhaço para cair para dentro do banco pela sua experiência um disparo que é feito na lateral joga para dentro do banco não é questão de lógica a porta veio para cá o tiro veio daqui o estilhaço veio para trás é possível que caia dentro do veículo também ela vai cair para trás na sequência tem as fotografias do veículo do acusado só para o senhor olha o veículo não era prata desculpa é questão de 5 anos é bem relaxante olha aí os disparos agora eu pergunto o senhor não atirou o senhor falou né não não atirou opa certo naquele momento como o senhor não atirou talvez pelo tempo quanto tempo durou ali o confronto a passagem do veículo os disparos segundos segundos em algum momento o senhor se sentiu se sentiu ameaçado de que o senhor seria morto ali ou não a gente está na rua trabalhando policial a gente é um algo muito fácil se a gente está de serviço tem alguém tirando contra a viatura com certeza se mais perguntas isso pergunto aos jurados jurados se tem alguma pergunta a fazer a vítima caso tenha oficial vai levar papel e caneta sem perguntas depoimento encerrado Roberto está liberado muito obrigado eu agradeço a audiência a todos o Ministério Público pede dispensa o restante dos dois policiais não sei se a defesa rolou as mesmas no MP rolou não foram as mesmas então podemos proceder os jurados querem fazer um intervalo para a toalete acho que foram bem longos os depoimentos faremos um intervalo para a toalete bom dia Lidiane bom dia Lidiane por gentileza se eu podia chegar um pouco mais para frente colocar o microfone na altura do seu queixo porque se ficar muito próximo de sua boca a vossa é abafada a gente não vai conseguir te compreender tá Lidiane qual é a sua relação de parentesco com o réu Gabriel Siqueira Pardilho aqui presente no julgamento nenhuma relação de parentesco nenhuma uma Lidiane Lidiane você se compromete então a dizer a verdade tão somente a verdade sobre pena de responder criminalmente pelo crime de falso de testemunho sim eu vou pedir você falar um pouco mais alto ou chegar mais próximo do microfone que eu mesmo não estou conseguindo te entender isso tá tudo bem a senhora foi rolada pela defesa na fase do artigo 422 do código de processo penal por essa razão passa a palavra a defesa do acusado muito obrigado excelência Lidiane bom dia bom dia é nesse dia dos fatos primeiro de janeiro as primeiras horas de janeiro de 2018 você estava com o Gabriel no momento do desse tiroteio com a polícia lá sim estava junto com ele certo é aonde que o Gabriel apanhou você como é que foi ali até chegar nesse aonde o Gabriel ele apanhou ele me buscou na casa de uma amiga minha próximo do ocorrido próximo do ocorrido ali no bairro no maracanã isso tá vocês iam pra onde a gente ia se encontrar pra poder comemorar junto comemorar virada de ano isso certo muito bem aí você entrou no carro de carona de carona tá então você é testemunha do fato isso você presenciou tudo sim ok o doutor o doutor te perguntou se você vai falar somente a verdade essa é a sua intenção somente a verdade ok muito bem antes antes de se encontrar com a viatura da polícia militar o Gabriel ele desferiu algum tiro em via pública dois disparos em via pública dois disparos em via pública aonde é mais ou menos em que rua vocês estavam e mais ou menos em que local no meio da quadra que rua que era a gente estava mais ou menos no meio da quadra da rua se eu não me engano é Espírito Santo o nome da rua que é a rua de baixo de baixo de baixo a rua do Gabriel seria a Franz Rote isso vocês teriam descido pela Franz Rote virado por baixo conforme está no mapa do Google e a polícia naquele momento que o Gabriel disparou a arma vocês chegaram a ter campo de visão da viatura não nenhum não você viu se a arma que o Gabriel utilizava se era um revólver ou uma pistola a senhora sabe identificar pelo menos o tipo da arma não sei identificar o tipo da arma mas era pistola ou revólver a senhora conhece a diferença de uma arma a diferença sim pelos filmes mas eu acredito que seja um revólver acredita que seja um revólver a senhora via o Gabriel a senhora andava com ele de vez em quando era amiga dele namorada sim sim a senhora andava com ele de vez em quando de vez em quando tá ele costumava andar armado nunca vi tá o Gabriel ele tinha algum problema de ser violento de entrar em briga brigar com as pessoas nenhum tá ele era uma pessoa trabalhadora sim a vida inteira foi na época ele trabalhava onde no restaurante ele trabalhava restaurante de garçom eu acredito que era garçom ou barman alguma coisa assim então pelo que a senhora sabe o Rafael nunca foi o Gabriel nunca foi envolvido com pessoas do crime não nem amizade nem amizade tá muito bem e a senhora viu como é que ele atirou se foi de dentro do veículo ou de fora foi muito rápido eu não consegui ver muitas coisas mas foi de dentro do veículo tá com a mão direita ou com a esquerda na hora que ele atirou como é que a senhora viu com a mão esquerda com a mão esquerda colocou a mão pra fora ele dirigindo aqui isso dois disparos dois disparos tá ok logo em seguida o veículo já estava em movimento em movimento dobrou a Espírito Santo tem a outra rua que é a Rodolfo Ster Rodolfo Ster quando em que momento ali quantos metros mais ou menos ali da rua é logo na esquina ou mais pra cima da rua Rodolfo Ster que vocês visualizaram a viatura quando a gente virou a rua a gente já conseguiu visualizar ela descendo lá de cima então a viatura estava mais ou menos no meio da quadra mais ou menos no meio da quadra certo a viatura estava com a sirene ligada não a senhora não viu sirene ligada não vi nem o barulho sonoro da sirene nem o barulho certo e quando vocês deram de frente com a polícia o Gabriel o Gabriel fez algum outro disparo nenhum não fez não fez a senhora jura que é verdade que não fez não fez certo e quando vocês encontraram-se de frente com a viatura a viatura chegou a fechar a avenida de modo a vocês pararem obrigatoriamente a abordagem na verdade foi tudo tão rápido que eu nem nem vi viatura não vi nada só foi vários disparos para o nosso lado se eu tivesse ficado erguida com certeza eu não teria aqui para contar a história o laudo do evento 39 por favor é a senhora disse que foi muito rápido muito rápido o tiroteio foi assustador muito assustador certo tem um um documento chamado de laudo pericial é que foi um perito da polícia civil do instituto de criminalística é identificou os dois veículos viu certinho eu queria ver da senhora é o 30 ponto 30 ponto 30 ponto 30 ponto 30 ponto 30.3 isso é pode passar já direto no aí mais mais tá aí aí tá esse uma fotografia essa esse era o carro que a senhora estava com o Gabriel sim certo a senhora estava no caroneiro no caroneiro no banco da frente isso certo esses disparos foram bastante tiros vários né certo mais uma fotografia mais para frente aí isso olha lá tem tiros que foi bem em direção ao seu peito seu coração nesse momento aí a senhora estava abaixada estava abaixada o Gabriel o Gabriel também estava abaixado também estava abaixado mas o Gabriel foi alvejado por um disparo foi tá a senhora não foi não a sua mãe é cristã sim cristã a senhora tem muita fé em Deus muita certo é a senhora viu o momento em que o o Gabriel dispensou a arma não vi nada foi coisa muito rápida foi um desespero foi um desespero ele 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 falou para a senhora que para a senhorita que que teria sido atingido em que momento na hora que ele foi atingido ele já falou que tinha sido atingido já certo aí você você foi no UPA com ele não né não a senhora já ficou num outro local num outro local certo a senhora com certeza temeu pela sua vida nesse momento com certeza com certeza muito bem a rua estava clara ou escura estava escura a rua escura certo o Gabriel a senhora disse né que o disparo que ele teria dado lá na quadra anterior teria sido com a mão esquerda isso no momento que vocês viraram a rua Espírito Santo que deram de frente com a rua Rodolfo Ester em algum momento o Gabriel desceu do carro nenhum nenhum momento e a passagem pela polícia foi rápida foi rápida e o tiroteio foi rápido também muito rápido foram vários vários e a senhora acabara de dizer que o Gabriel não disparou contra a polícia não disparou contra a polícia em nenhum momento sem mais perguntas silêncio passo a palavra ao Ministério Público não tenho perguntas silêncio pergunta aos jurados e juradas se tem alguma pergunta a fazer a testemunha caso tenha oficial vai levar papel e caneta sem perguntas apoiamento encerrado senhora Lidiane a senhora está dispensada tá bom dia Odemar bom dia Odemar vou pedir para o senhor chegar um pouco mais para frente colocar o microfone na altura do seu queixo não da sua boca senão tua voz sai abafada tá Odemar qual que é a sua relação de parentesco com o acusado Gabriel Siqueira Padilha aqui presente no julgamento nenhuma nenhuma o senhor se compromete a dizer a verdade tão somente a verdade sob pena de responder pelo crime de falso testemunho sim o senhor foi enrolado pela defesa do acusado Gabriel passa a palavra ao doutor Roberto muito obrigado excelência senhor Odemar bom dia bom dia tudo bem senhor Odemar o senhor mora em que rua senhor Odemar rua Espírito Santo rua Espírito Santo perto da casa do Gabriel mais ou menos perto sim quantos metros mais ou menos uns cento e cinquenta metros uns cento e cinquenta metros certo tem aquele mapa ainda daquela forma que a gente abriu que veja assim que veja a quadra inteira a rua Espírito Santo está ali nessa quadra Espírito Santo mora o senhor na rua pode passar o mouse em cima que os jurados vão dar uma olhadinha em que altura mais ou menos ali o senhor mora do lado da flechinha do lado direito do lado da flechinha perto da esquina é certo é uma daquelas casas ali é essa daí certo muito bem a casa do Gabriel é lá na rua Franz Rott certo ele mora lá perto daquele pé de abacate né é mais ou menos aí ali é isso bem ali ali é a casa dele perto da sim do pé de abacate ok eu sei que é abacate porque eu conheço você é nesse dia o senhor se recorda dos fatos sim certo o senhor já deu depoimento em juízo e hoje o senhor é chamado para novamente dar depoimento porque hoje efetivamente é o julgamento sim certo eu pergunto o senhor o senhor viu e visualiza e escutou o Gabriel disparando a sua arma de fogo em algum momento aí na sim viu ok viu escutou o Gabriel estava onde quando ele disparou a sua arma de fogo na sua rua na minha rua na sua rua perto da sua casa perto certo o Gabriel tinha esse costume de ficar atirando assim não não ele é uma pessoa boa trabalhadora pelo que eu conheço ele é um bom vizinho ele a mãe dele sim sim tá o senhor tem conhecimento se o Gabriel tem algum envolvimento com criminalidade ou algum fato dele ter se envolvido com o crime não conhecimento não não tem conhecimento ok e o senhor disse que não que ele sempre comportado e que esse dia esse dia o senhor se achou estranho se assustou e o fato de ele ter dado um tiro ali realmente realmente ok e o momento que a polícia vinha pela rua Rodolfo Ester essa rua de cá sim e o senhor estava lá e o Gabriel também e ele estava vindo o senhor visualizou ali o momento do encontro do Gabriel com o carro dele com a viatura da polícia sim o senhor estava ali o senhor estava acordado mesmo que seja de madrugada ali virada de ano é virada de ano a gente estava festejando ainda o senhor estava acordado e tal a maioria da população o senhor escutou alguns outros disparos pela região olha era provavelmente devo ter escutado sim porque era fogos atrás da sua rua já é uma favela ali né tem um rio atrás tem um rio tem um rio atrás ali o pessoal as habitações são de estilo favela né sim certo e tem a guarda mirim também para o seu lado esquerdo certo é é disparos é tiros de de fogos de artifício também tinha bastante teve bastante bastante ok o senhor não chegou a visualizar outra pessoa atirando não tá agora eu lhe pergunto de forma objetiva no momento que o Gabriel passou pelo senhor ele estava rápido ou devagar como é que foi normal estava devagar devagar certo e quando a polícia dá de frente o senhor sabe se a polícia chegou a fechar a rua para ele não passar e obrigatoriamente ser abordado não não certo o senhor viu o Gabriel disparar em algum momento contra a polícia não não o senhor pode dizer que apenas não viu ou que não aconteceu eu acho que os dois que não viu e que não aconteceu certo é a polícia ao cruzar já foi atirando nele antes de cruzar com ele já estava atirando antes de cruzar inclusive já estava atirando sim e esses disparos vinham na direção do senhor pelo jeito ali pelo silêncio ordem o doutor fizeram essa pergunta e não tivesse afirmando então a polícia já estava atirando contra ele o senhor faz a pergunta a polícia atirou ok senhor o demar a polícia estava atirando contra ele acho que é a mesma pergunta quando houve o encontro a polícia de imediato atirou nele sim não sei se alterou muito doutor muito obrigado pela em algum momento o Gabriel desceu do seu veículo e houve algum confronto não não os disparos que a polícia desferiram contra o carro do Gabriel e o Gabriel e a menina foram bastante muitos o senhor pode contar mais ou menos não tem como algum desses disparos já que a rua dá bem a sua casa está na esquina atingiu a sua casa não 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 reparei mas acho que não certo o tiroteio foi rápido foi foi bem rápido bem rápido o senhor tomou conhecimento que o Gabriel foi alvejado naquele momento por um disparo pela polícia no outro dia no outro dia depois certo o senhor viu a viatura ali no local da ocorrência ou a viatura teve o confronto e já saiu também depois do confronto ela já saiu já saiu o senhor não pode presenciar em ato eu estou satisfeito também essa palavra o mistério público excelência eu pediria que fosse mostrado aqui é não já está aí aí senhor Odemar eu estive agora cedo lá verificando e nessa rua ali uma quadra antes tem um barzinho de meia bem pequeno que é uma mercearia não é bar é um barzinho na esquina de cima não tem nem café lá é bem na esquina bem simplesinho a sua casa é em frente a esse barzinho não é para baixo o barzinho é na esquina da Franz Roth com o Espírito Santo essa plaquinha branca lá onde está a flechinha é o barzinho isso a minha casa é aqui embaixo peça um pouquinho mais lá e aí tem uma curvinha essa aí é a minha casa a sua casa e aí tem uma curvinha que sobe que sobe a Rodolfo Stern Rodolfo Stern certo os consta parece que o senhor tinha falado na fase policial ou na delegacia ou em juízo que o senhor estava sentado com os familiares ali fora na frente passava do ano tinha passado pouco porque era duas horas da manhã era tranquilo era uma noite tranquila bem tranquila e o senhor se recorda se ali na esquina subindo da sua casa podia mostrar um pouquinho ali Guilherme o ponto da casa dele até subindo até a esquina da Rodolfo tem uns uns prédinhos ali subindo a Rodolfo sim só que os prédinhos tem uns prédinhos aqui os prédinhos é pro lado esquerdo parece que o senhor falou que sem identificar um local mas parece que o senhor falou que também tinha tiro vindo do prédinho daquela direção o senhor se recorda não o senhor falou alguma coisa o senhor ouviu tiros de passagem de ano sim as vezes acontece não só foguete é acontece tiro o senhor já ouviu falar isso já já ouvi também já e ali o senhor viu alguém atirando não não naquele momento mas antes escutamos bastante barulho agora quando o senhor estava sentado ali o senhor disse que visualizou o senhor Gabriel descendo sim o senhor viu que ele deu os tiros pra cima o senhor visualizou isso ou o senhor ouviu eu visualizei porque eu estava sentado na frente de casa quando ele passou perfeito aí ele veio na direção do senhor ele desceu e fez a curva e nesse momento que o senhor disse que viu ali era escuro tinha luminosidade o senhor viu a chispa de fogo como é que o senhor pôde perceber ele não dele ele deu um tiro quase em frente a minha casa e depois quando chegou perto da esquina ele deu outro tiro pra cima eu vi que ele tirou a mão pra fora e depois recolheu pois não eu vi a arma na mão pois não e daí na subida quando os policiais começaram a atirar daí dava pra ver as faíscas de fogo e o senhor pôde ver que ele tava acompanhado ou tava sozinho o Gabriel ele tava acompanhado o senhor conhecia a pessoa que ele tava junto sim o senhor ou soube depois quem que é não não eu conhecia conhecia essa moça essa Rodolfo Stern é que sobe da sua casa ele sobe vai dar nos prédinhos e chega na esquina com a Rio de Janeiro exatamente o senhor quando o senhor foi ouvido em juízo o senhor falou que a viatura veio da Rio de Janeiro ela virou a esquina veio da Rio de Janeiro e virou pra descer sim e no que desceu desceu deu de frente deu de frente deu de frente o senhor pôde ver se os policiais estavam com o giroflex ligado não estavam com o giroflex ligado o senhor não tem dúvida quanto a isso não tenho dúvida pois não e daí nessa virada o senhor afirma que o Gabriel não atirou contra a viatura pelo menos o que eu vi ali não atirou e já tinha passado os tiros pra cima deu um tiro antes de chegar na esquina do senhor e quando foi passando pelo senhor deu outro deu outro e essa Rodolfo externa que é a que sobe onde a cabeça desceu a rua a outra rua é a que ele mora exatamente que é a de cima ali é o demais é a Franz Rutt de Gabriel Franz Rutt Franz Rutt então essa que sobe onde é que eles deram o encontro é a Rodolfo ali na rua ele morava próximo ali sim o senhor conhece a esposa dele a dona Gonçalina parece a família dele o senhor conhece conheço a mãe dele pois não eu agradeço então a excelência nada mais pelo Ministério Público pergunta aos jurados jurados se tem alguma pergunta fazer testemunha caso tenha oficial vai levar papel e caneta será por escrito sem perguntas então o demar depoimento encerrado tá tá liberado já na segunda parte que são os crimes que estão sendo imputados sua pessoa eu farei uma vou dizer os seus direitos em juízo antes de começar tá então começando a primeira parte do interrogatório Gabriel qual que é o seu endereço atual é bairro Maracanã rua franzote 331 quase iguaçu quase iguaçu e o senhor trabalha tem estudado no momento sim no momento eu trabalho numa loja de embalagem loja de embalagem de vendas no caso eu sou entregador não eu fiz uma conta meio pra mim abri um micro empreendedor você é micro empreendedor positivo e qual que é a tua renda mensal agora no momento eu estou ganhando mil trezentos e cinquenta por aí mil trezentos e cinquenta depende da da força da minha venda no caso e Gabriel qual que é o seu grau de escolaridade você tem estudo até que sério ensino fundamental incompleto fundamental incompleto incompleto certo o senhor tem filhos tem uma menina seu estado civil qual é solteiro solteiro você já foi preso alguma vez negativo já respondeu algum processo criminal não perfeito Gabriel então começando o seu interrogatório na segunda parte eu vou cientificá-lo os seus direitos em juízo o senhor tem o direito de permanecer calado e não responder as perguntas que lhe forem formuladas o teu silêncio não importa em confissão e tampouco será interpretado em prejuízo à sua defesa ok Gabriel você responde a dois fatos o primeiro fato 1º de janeiro de 2018 às 12h20 da manhã você teria feito um disparo de arma de fogo com uma revólver calibre 22 o segundo fato logo após esse disparo uma viatura policial foi chamada receberam informação de que dois indivíduos estariam armados nas proximidades do hostel Melises Garden em patrulhamento do local indicado visitaram o Fiat Córdova de cor preta e que você estaria na direção desse veículo automóvel e passou a efetuar disparos de arma de fogo em relação a quatro policiais Bruno Rodrigo Roberto João Kleber eles não foram alvejados por erro de pontaria sua sendo que os disparos teriam rompido a lâmina de vidro da janela da porta trazer de esquerda os policiais também teriam reagido rapidamente o que o homicídio não chegou a ser consumado por essa razão outro detalhe a tentativa de homicídio aqui foi qualificada para segurar a impunidade do outro crime ou seja o disparo de arma de fogo anteriormente e também os disparos contra os policiais chegaram foi qualificada também como gerar um perigo comum sobre esses fatos Gabriel o senhor confessa o senhor nega ou o senhor quer exercer o direito constitucional de ficar calado positivo ficar calado você quer ficar calado no momento sim na verdade eu queria o meu ocorrido eu assumi o que eu fiz o que eu não fiz você pode dar o mesmo depoimento que você já deu na delegacia pode responder tudo o que o doutor perguntar positivo a orientação da defesa então estou vendo uma divergência aqui Gabriel primeiramente eu perguntei e você disse que quer ficar calado o seu advogado interveio para você responder é porque eu não sabia como seria o formulado da pergunta eu preciso saber se você realmente quer responder de livre e espontânea vontade positivo eu quero falar o que ocorreu no caso de abuso de autoridade eu não posso se você disse que não quer responder eu tenho que parar mas você o que você quer fazer agora de livre e espontânea vontade você quer responder ou quer ficar calado falar o ocorrido no caso o que aconteceu nesse dia nesse dia eu estava trabalhando eu entrava às sete da tarde e era ano novo virado tinha uma confraternização na empresa eu saí de lá era umas duas horas da manhã saindo de lá eu peguei meu carro fui passei peguei a Lidiana que nós já tínhamos combinado anteriormente passei busquei ela passei na frente da minha casa para ver se estava tendo movimentação da minha família mas passando lá não tinha ninguém já tinha todo mundo entrado para dentro descansar no caso eu desci na rua eu defraguei dois disparos tipo eu desci na rua desci a rua de casa virei e defraguei dois disparos quando eu comecei a subir eu di de frente com um farol alto não consegui identificar se era uma polícia daí nisso eu já escutei um tiro pum pegou na frente do meu carro na hora nisso eu já meu Deus peguei deitei e acelerei e nisso já começou blá 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 um monte de tiro e nisso eu só fugi até então eu só levantei para ver a rua quando eu estava quase chegando na próxima esquina lá para entrar continuar reto nenhum momento eu levantei a cabeça ou me levantei para ver quem que estava me atirando eu só acelerei entendeu em relação primeiro fato você então efetua o disparo de arma de fogo positivo você queria comemorar ano novo disparando arma de fogo é na verdade seria isso mas você disparou em que direção lá para cima para cima em relação ao segundo fato você então você disparou ou não contra a viatura policial negativo negativo tá vou passar a palavra para o motor de justiça bom dia Gabriel bom dia Gabriel quando você foi ouvido na delegacia de polícia o delegado perguntou para você por que você atirou salvo foi na delegacia ou foi aqui em juízo você falou foi de besteira foi bobíssimo positivo idiotice minha hoje você diz você vê que foi realmente uma idiotice uma idiotice da minha parte certo e o senhor estava acompanhado nesse dia estava com essa moça que foi ouvida aqui Lidiane Lidiane positivo e no momento dos disparos que os senhores foram dados contra o veículo os senhores como é que os senhores se postaram dentro do carro como assim o senhor disse o senhor se abaixou o senhor ficou mais perto na hora que eu comecei a receber tiro é veio aquele primeiro tiro na lataria que o senhor falou eu escutei um barulho o barulho de tiro e um barulho tipo pegando a lata aí o senhor abaixou a Lidiane também abaixou eu peguei a cabeça dela assim falei meu Deus ela pegou colocou a cabeça entre as pernas e eu deitei junto com ela e só acelerei e acelerou esse veículo esse veículo esse veículo era um set Siat Córdoba Córdoba é importado? eu acho que é não sei não é do Brasil não sei te responder não é Fiat é Siat Siat é tipo a mesma linha do Polo Sedan foi mostrado ali podia fazer um favor Guilherme mostrar a rua Espírito Santo que é onde mostrou para a testemunha agora mesmo que desceu a sua casa então tem a rua Espírito Santo a sua casa era nessa rua na Pranzote isso acho que ele está apontando nessa quadra ou na quadra anterior? não lá onde está certinho a flash ali é a rua Fransrote a sua casa é naquela número 331 positiva a sua mãe tem um comprovante de água e luz alguma coisa que consta que é Dona Gonçalina isso minha mãe certo então você saiu dali e ali você já estava com a Lidiane? já já passei por ali com ela com ela isso mas eu não peguei ela ali eu peguei ela perto não ali na minha casa no caso e o senhor chegou ela desceu também? vocês chegaram a descer na casa? não, não só passei eu olhei não tinha ninguém e continuei reto e aí na hora que o senhor vira é que o senhor dá os tiros? não um pouquinho eu virei desci aí eu já defraguei um disparo daí continuei descendo daí já foi meio que perto da esquina tipo vai descendo mais um aí mais pra cima mais pra cima isso aí eu já defraguei outro e nisso já peguei coloquei a arma pra dentro coloquei tipo na minha perna e virei a rua o que eu virei a rua eu já defraguei com um carro com um farol alto e já comecei a receber tiro não escutei barulho de sirene não escutei giroflex não vi giroflex só uma luz alta tipo me cegando no caso e aí você subiu direto subiu cruzou a Rio de Janeiro cruzou a Rio de Janeiro e foi embora isso fui reto eu continuei tudo reto isso na outra quadra que você tipo ó passei a esquina ali onde que ele tá com a flechinha continuei subindo aí mais pra trás um pouco que eu levantei a cabeça pra ver a rua essa Rodolfo externa ali que o senhor subiu sim com a esquina da Rio de Janeiro tem uns prédios ali eu podia mostrar isso um pouquinho pra cima um pouquinho pra cima mais pra cima um pouquinho a flechinha não ali direito lado direito aí isso pra baixo pra cá isso aí nessa região inteira assim eu já condomínio tem uns prédios antigos guarda-mirim sem estar construído gente morando não, não tá tudo organizadinho tá tudo bonito mas é bem velha não é ocupação irregular não, não acho que os prefeitos fizeram pros moradores das antigas que era uma favelinha agora virou um conjunto habitacional ali e na curva tem um catador de papel tem um negócio isso, lá embaixo na foto fica melhor pra mim mostrar no caso na esquina lá tem positiva essa aí eles estavam vindo sentindo a guarda-mirim que virando a direita ali a minha direita ali ele estava vindo daquela rua do lado esquerdo agora isso vindo daí e virando a rua e nisso eles já me começaram a atirar mais ou menos perto desse poste tá certo Gabriel, na época você trabalhava em Zaragoza? em Zaragoza em Zaragoza positiva eu já tinha naquele tempo ali eu tinha um ano e seis meses por aí de empresa mas você ia armado pro trabalho? não, não como é que você fazia com essa arma aí? eu já tinha guardado tinha guardado em casa faz tempo você tinha uma ameaça alguma coisa? não, não era tipo era mais bonito eu assistia filme gostava de arma essas coisas e achava bonito e que arma que era? era um 22 e você não chegou a ver onde que você jogou? pra poder encontrar não, porque na hora do desespero porque na hora que eu passei entre eles pegou um disparo bem no meu vidro que meu vidro também não fechava todo e estraçalhou o que estraçalhou pegou um monte de caca na minha cabeça eu senti minha cabeça inchar nesse eu pensei tomei um tir na cabeça e continuei acelerando e abandonou o carro aonde depois? lá pelo centro pelo centro e daí você foi levado no UPA alguém me escorreu? não, eu peguei e desci do carro nisso que eu desci do carro olhei a perna assim tava baleada eu tava uniformizado no meu serviço onde você levou o tiro? levei na perna na entrada e saída na coxa? positiva na coxa esquerda entrada e saída numa perna só porque na hora que eu passei neles eu subi aqui e eles estavam descendo cruzou com eles? positiva no que você cruzou com eles atiraram contra você também? não, não cessaram o fogo tanto é que eu subindo eu tomei tiro passando do lado dele tomei tiro passei lá pra cima escutei tiro pegando um vidro azeiro também pegou um salírio também não acertou nenhum tiro graças a Deus não e dali você foi pro UPA como é que você chegou no UPA? eu fui pra casa na verdade você não telefonou pra alguém? não, não eu peguei deixei o carro falei vamos embora que eles vão matar a gente quando você foi ouvido em juízo foi ouvido um rapaz que você pediu pra ele namorado da sua irmã alguma coisa assim? não, não deixa eu continuar pra o senhor entender mais ou menos daí nisso eu peguei abandonei o carro e falei pra ela vamos fugir porque eles vão matar nós correndo pro centro em sentido ao centro Avenida Brasil avistemos de longe perto, próximo ao batalhão lá militar virando um táxi daí nisso eu e ela fomos na frente do táxi pedimos o senhor poderia levar a gente pra casa que tem os parentes nossos esperando ele como tava trabalhando não, beleza fui pra casa chegando em casa daí minha mãe já ficou sabendo do ocorrido tudo já tava me esperando daí nisso eu falei tô baleado tudo daí nisso minha mãe falou vamos pro México eu falei então vamos entendeu no caso do centro até em casa eu peguei um táxi achei um táxi na rua e fui pra casa e aí foi pra UPA isso daí eu pedi ajuda quem tinha carro quem não tinha carro no momento que tinha sido baleado e lá na UPA quando a polícia chegou como é que foi? eles perguntaram o que tinha acontecido tudo eu falei que tava fui baleado daí nisso me atenderam rapidamente no caso daí nisso logo em seguida já chegaram os policiais então quando a polícia chegou você já tinha sido medicado ali? na hora foi tudo rápido foi tudo rápido e daí a polícia conversou com você você contou pra eles o que você fez? no momento que eu me recordo não que eu me recordo não eu lembro que os policiais militares da BPFROM chegaram e falaram ó você está preso tudo eu fiquei quieto daí nisso pegaram terminaram todos os meus negócios de fazer e me levaram pra viatura daí na viatura eu confessei o meu o que eu fiz né que tava disparando pra cima e você chegou a mostrar pros policiais o trajeto que você fez pra tentar localizar a arma? positivo na saída do hospital eles me levaram tipo era pra levar diretamente pra delegacia eles começaram a andar comigo do mesmo trajeto ali da Vila Maracanã naquela rua até o centro com o motorista no volante eu atrás e os dois na rua o que eu entendi que são quatro né e comigo desde o início do UPA tinha três o quarto eu não vi quem que era o quarto policial no caso e até então dali de onde que eu tava ali até o centro tava em três e você em nenhum momento você conseguiu mostrar onde você jogou a arma? não eu na verdade eu não lembro realmente eu falei eu joguei pela janela não chegaram a parar você vamos descer olhar esse data vazia desde daí até no centro o motorista eu atrás e os dois procurando a rua a pé dali até o centro procurando a arma e daí nesse próximo ali tinha um rapaz chegando numa casa e daí nesse os policiais já entraram na viatura embarcaram e já foram abordar com outro rapaz comigo dentro da viatura pegaram colocaram a mão na cabeça fizeram o procedimento não encontraram nada com ele continuamos seguindo o nosso trajeto então você ficou do lado do motorista enquanto dois desceram e foram andando campeão para poder ver se achar a arma isso e você se recorda do calibre da arma era um 22 não era pistola negativo negativo era um arminho pequenininho que mal e mal cabia na mão era um 22 tá certo eu agradeço silêncio nada mais Gabriel você tem a palavra a defesa do réu sim muito obrigado silêncio Gabriel eu vou tentar fazer só perguntas que você já não respondeu mas eu tenho que te fazer uma então atirar contra a polícia negativo atirou ou não atirou não não atirou ok no momento que a que distância você estava quando começou da viatura quando começou a receber os tiros quantos metros mais ou menos precisamente eu não sei dizer tipo eu sou motoqueiro motoboy eu tenho a distância mais ou menos das placas de sinalização mas eu acredito que dava uns 200 300 metros porque ele estava ali naquele poste e eu estava recém subindo a subida ali que eles já começaram a disparar meia quadra mais ou menos você já começou quando você dobrou a Espírito Santo já recebi um tiro eles estavam no meio da quadra mais ou menos eles estavam ali próximo daquele poste perto daquele pé de não sei do que na entradinha da casa certo ali eu já comecei a receber tiro chegaram a virar a viatura eu não vi doutor por causa que eu deitei a viatura estava de frente mesmo de frente na hora que eu e os policiais desceram da viatura eu não sei mas me falaram que desceram eu não vi na verdade foi muito rápido ali o seu cruzamento com os policiais foi questão de segundos foram muitos tiros demais demais em que momento você se deu conta que tinha sido alvejado quando eu estava chegando próximo ao centro ali que eu senti minha perna meio que latejando quadras depois mais pra cima ali um pouco umas duas três quadras eu senti mais minha cabeça porque pegou estilhaço do vidro na minha cabeça eu senti ela inchar eu pensei que tinha tomado na cabeça chegou a fraturar algum osso da sua perna negativo foi entrada e saída a munição entrou pelo músculo e saiu do músculo positivo você ficou algum tempo sem poder trabalhar em decorrência desse disparo fiquei acho que uns dois três meses se não me engano depois que eu saí da prisão você viu depois o laudo a quantidade de tiro que o seu carro tomou depois sim depois de tudo ocorrido que aconteceu eu fui solto tinha disparo ali que foi bem na sua direção não tipo é igual vou falar pro senhor lá no trajeto que eles fizeram comigo pra procurar arma eles ficaram me intimidando todo o caminho falando cadê essa arma e apontando a arma pra mim assim não ameaçando me intimidando apontava uma arma em direção da sua barriga positiva diga onde você deixou a arma que arma que era onde você jogou certo você sabe identificar qual era o policial era o caroneiro de trás se eu não me engano seria esse rapaz de branco não sei o nome esse que veio primeiro positivo certo sentiu muito medo de morrer? na hora sim pensei que ia morrer na verdade e a menina gritava apavorada? apavorada gritando Gabriel os seus antecedentes criminais estão no processo consta que você nunca respondeu um processo e é exatamente o que está escrito ali na sua ficha criminal eu sou registrado desde os 14 anos eu já ia te perguntar isso aí na época você trabalhava num restaurante isso ficou ali depois quanto tempo no restaurante? mais dois meses acho que os patrões ficaram meio ansiosos aí depois você foi para qual emprego? eu fui para um lavacard e depois do lavacard para qual emprego? uma churrascaria churrascaria sempre ligado a trabalho e atualmente? atualmente trabalho na loja de embalagem loja de embalagem vendedor você falou? ou entregador? os dois eu faço nota vende e entrega isso certo então você sempre está trabalhando? positivo tá tem amizade com o bandido? não 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 o seu ciclo de amizade sempre gente boa? tudo gente boa tudo tranquilo a senhora ali é a sua mãe? isso minha mãe Gonçalina Gonçalina em algum momento nesse nesse momento que eles te pegaram no rua para levar ou mesmo na delegacia você chegou a assumir ter disparado contra a polícia? não negativo nunca assumiu? não porque eu não fiz o seu depoimento realmente em sede policial o primeiro é pelo por se ficar em silêncio depois eu estava contigo foi negando é isso? isso para não ser repetitivo excelência estou satisfeito pergunta aos jurados e juradas se tem alguma pergunta a fazer ao réu caso tenha o oficial vai levar papel e caneta sem perguntas interrogatório encerrado Gabriel Siqueira Padilha já qualificado no presente feito foi pronunciado como em curso nas disposições do artigo 15 da lei 10 826 e artigo 121 parágrafo 2 incisos 3 e 5 combinado com o artigo 14 inciso 2 do código penal por 4 vezes devidamente relatado o processado no evento 272.2 foi designada a data para a sessão de julgamento para presente de data no evento 292.1 instalada hoje a sessão plenária de julgamento o réu Gabriel Siqueira Padilha foi devidamente interrogado sendo relatados autos sendo inquiridas vítimas e testemunhas tendo-se procedido aos debates em que as partes sustentaram as suas pretensões em plenário nos quesitos referentes referentes ao homicídio tentado praticado contra as vítimas Bruno Frigoto da Silva Rodrigo Eduardo Farias da Rosa Roberto Parisotto Lopes e João Kleber Rodrigues Trindade o conselho de sentença não reconheceu a materialidade dos delitos contudo no tocante ao crime conexo qual seja o delito de disparo de arma de fogo foi reconhecida a materialidade e autoria e negada a absolvição pelo conselho de sentença posto isso ante a soberana decisão do conselho de sentença julgo parcialmente procedente a denúncia para o fim de absolver o réu Gabriel Siqueira Padilha já qualificado no presente feito como em curso nas penas do artigo 121 parágrafo segundo incisos 3 e 5 combinado com o artigo 14 inciso 2 todos do código penal por quatro vezes e condenar o réu Gabriel Siqueira Padilha nas sanções do artigo 15 da lei nº 10 826 barra 2003 possa individualizar a pena observando o sistema trifásico do artigo 68 do código penal pelo referido critério analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais artigo 59 do código penal definindo a pena base posteriormente verifique-se a existência de circunstâncias agravantes atenuantes e por fim casos de aumento e diminuição chegando a pena definitiva o código penal ainda adotou a teoria eclética quanto aos objetivos da pena definindo em seu artigo 59 que a pena será fixada conforme seja necessária e suficiente para fins de reprovação teoria absoluta e prevenção do crime teoria relativa é com base é com base nessas considerações que seguirá a dosimetria da pena realizada de forma individualizada em observância aos direitos e garantias fundamentais consagrados no artigo 5º da constituição federal em especial os correspondentes incisos 45 e 46 primeira fase circunstâncias judiciais artigo 59 do código penal partindo o mínimo legal estabelecido no artigo 15 da lei 10.826 ou seja dois anos de reclusão posso analisar individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal a culpabilidade a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado o que torna a conduta inserida no próprio tipo nada tendo a se valorar o acusado não ostenta antecedentes criminais não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da conduta social do acusado razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena personalidade do agente esta circunstância consoante entendimento da doutrina moderna deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu visto que o juiz embora de formação acadêmica ampla não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente diante disso deixo de valorar esta circunstância motivo do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito não demonstrando portanto maior reprovabilidade da conduta circunstâncias do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito o ato ilícito não apresentou consequências além das inerentes à própria prática comportamento da vítima pela natureza do delito não há de ser aquilatado neste caso dessarte pela análise das circunstâncias acima referidas fixa a pena base em dois anos de reclusão e dez dias multa segunda fase circunstâncias legais artigo 61 a 67 do código penal não incidem circunstâncias agravantes no caso em análise lá do outro incidem circunstâncias atenuantes da minoridade artigo 65 inciso 1º do código penal e confissão artigo 65 inciso 3º a linha D do código penal desse modo fixo a pena provisória em dois anos de reclusão e dez dias multa ante a necessidade de atender ao patamar mínimo fixado pela lei para atribuição da pena os termos da súmula 231 do superior tribunal de justiça terceira fase pena definitiva não há causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição no presente caso diante disso torno definitiva a pena em dois anos de reclusão e dez dias multa do regime inicial de cumprimento da pena o acusado foi condenado a pena inferior a quatro anos não é reincidente assim nos termos do artigo 33 parágrafo 2º da linha C do código penal o regime inicial de cumprimento deverá ser o aberto observadas as seguintes condições comprovar estar trabalhando a possibilidade de fazê-lo imediatamente recolher em sua residência no período compreendido entre oito da noite e seis da manhã nos dias úteis e durante os dias de folga não se ausentar da comarca da cidade em que se reside por período superior a sete dias sem autorização judicial comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar as suas atividades da substituição da pena a pena foi inferior a quatro anos e o delito não foi cometido mediante grave ameaça o réu não é reincidente as circunstâncias judiciais são favoráveis desse modo nos termos do artigo 44 e seus incisos do código penal a substituição da pena privativa de liberdade se mostra cabível e suficiente para a reprovação do delito tendo a vista tendo em vista que a pena aplicada é superior a um ano substitua a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito artigo 44 parágrafo 2 do código penal sem prejuízo da pena de multa aplicada quais sejam um prestação de serviço à comunidade em razão de uma hora por dia de condenação devendo ser cumprida a carga horária mínima semanal de sete horas em local a ser designado quando da realização da audiência de monitória e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a favor do conselho da comunidade da comarca de Foz do Iguaçu suspensão condicional da pena considerando que já houve a substituição da pena aplicada nos termos do artigo 77 inciso 3 do código penal deixo de aplicar a suspensão condicional da pena detração a lei 12 736 de 2012 que alterou o artigo 387 parágrafo segundo do código de processo penal determina a aplicação da detração penal por ocasião da sentença condenatória entendo que tal alteração legislativa numa interpretação teleológica não tem um spec de alterar os parâmetros da dosimetria da pena segundo o artigo 33 e seguintes do código penal mas sim possibilitar o ingresso imediato do condenado em regime menos gravoso progressão de regime a fim de evitar prejuízos ao sentenciado pela demora da aplicação da detração penal pelo juízo de execução considerando que foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito torna-se desnecessária a realização da detração neste momento assim por orientação da aludida norma ao referido período de custódia cautelatória aliás não ouve responsabilidade civil tendo em vista a condenação do réu somente quanto ao crime conexo entendo que não se aplica ao caso em tela a indenização a título de responsabilidade civil tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública situação prisional do acusado o acusado permaneceu em liberdade durante toda a instrução ademais não vislumbra a ocorrência de qualquer das situações autorizadoras da prisão preventiva no mais a medida cautelar de prisão se mostra desproporcional em vista da condenação que lhe foi imposta a ser cumprida em regime aberto portanto mais brando que o inerente a prisão cautelar vigente dessa feita a desnecessária decretação da prisão preventiva ou imposição de outras medidas cautelares disposições finais condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais na forma do artigo 804 do código de processo penal quanto aos bens eventualmente apreendidos e não reclamados no prazo de 90 dias a contar do trânsito em julgado da sentença final artigo 123 do cpp procede-se na forma do código de normas da congidoria de justiça do tjpr transitada em julgada a presente sentença espécie guia de recolhimento comunique seu cartório distribuidor a delegacia de origem ao instituto de identificação e ao tribunal regional eleitoral com a devida identificação do réu acompanhada de fotocópia da presente decisão para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71 parágrafo segundo do código eleitoral combinado com o artigo 15 inciso terceiro da constituição federal sentença publicada em audiência registre-se as partes presentes saem intimadas cumpram-se as instruções contidas no código de normas da corrigidoria geral da justiça do Paraná no que for pertinente plenado do tribunal do júri da comarca de Foz do Iguaçu às 15 horas e 45 minutos do dia 23 de fevereiro de 2023 podem todos se sentar ao final desta sessão eu gostaria de retribuir as palavras que me foram dirigidas doutor Carlos Moreno é uma satisfação trabalhar com o senhor nesse plenário do júri parabéns pelo trabalho desenvolvido nessa data de hoje em especial por ter sustentado aqui a absolvição do réu um citador de um promotor que queria acusação a qualquer custo então parabéns pela promoção da justiça doutor Roberto agradeço também as palavras que foram dirigidas fiquei muito honrado e feliz com as palavras que você trouxe no início de sua explanação também parabéns pela defesa árdua do seu cliente é uma satisfação também tê-lo aqui no nosso tribunal do júri da comarca de Foz do Iguaçu agradeço também ao Guilherme nosso estagiário desde cedo nos auxiliando aqui na confecção da ata ao Luiz que não está aqui mas está lá no cartório trabalhando nos bastidores para que esse júri aconteça o oficial de justiça seu nome desculpa Valmir também nos ajudando aqui desde o começo agradeço também aos policiais militares pela nossa segurança é muito importante a presença de vocês aqui no plenário para garantir a ordem desse recinto a instituição do júri encontra-se prevista dentre os direitos e garantias individuais e atende a vontade do legislador constituinte de torná-lo cláusula pétrea a participação popular no poder judiciário trata-se do exercício da cidadania de autêntica democracia e não é por outro motivo que a decisão dos jurados e juradas é soberana conforme explicita a constituição federal artigo 5º inciso 38 aline-se assim aos senhores jurados e juradas renovo meus sinceros agradecimentos e realço que se integram este tribunal é porque gozam de reputação ilibada saiam com a consciência tranquila do dever cumprido estando por hoje dispensados dispensadas dou por encerrada essa sessão que Deus Alá Javé enfim o ser supremo os abençoe e a todos os presentes o ser evo o ser o ser e o ser